Muito boa noite, são 20 horas em ponto em São Paulo, 7 da noite lá na Bahia, onde está meu amigo Oliver Doria. Olá Oliver, boa noite, prazer estar contigo de novo, caras. Boa noite Rubão, boa noite toda a galera aí do Verdade Oculta, Verdade Oculta 1 ou 2, todo o pessoal que sempre acompanha o trabalho do Rubens, é um prazer estar com vocês aqui. E com o Rubão, meu amigo, meu grande amigo Rubens, uma pessoa que eu tenho aprendido a cada dia, como eu sempre digo, a amar pela pessoa que ele é, pelo caráter que ele tem. E digo sempre, cara, não tenho o que dizer desse cara, dessa pessoa, o Rubens, e que assim, me mostrou coisas que eu nunca conseguiria ver aonde eu estava. Então eu agradeço muito a ele, sou muito grato, e esse bate-papo que a gente faz aqui, às segundas-feiras, não porque é uma coisa litúrgica, sim porque a gente gosta de estar aqui papiando, para matar a saudade, para ver como... Mas esse bate-papo de segunda-feira aqui é, sabe, a hora que eu mais me delicio, porque eu aprendo mais, não só com o Rubens, mas com os irmãos que daqui a pouco também vão chegar, o Leandro, o João Ruti, né, e todo o pessoal que também vai para o chat, está lá, faz perguntas, coloca comentários, então é importante, muito importante esse bate-papo aqui, esse hangout que a gente faz, a live, né, que o Silvio sempre chama live, né, eu não acostumei ainda com esse linguajar, mas eu vou aprender também. Então a live aqui a gente aprende bastante, e sempre, Rubens, a gente, nessa live, traz assuntos diferentes, assuntos que a gente, sabe, não via de um ponto de vista que hoje a gente vê, então é muito legal, é muito legal mesmo. E, diga-se de passagem, né, é um momento onde a gente revê os irmãos, e, sabe, é bacana. Então, daqui a pouco a gente vai lá para o pessoal, Rubens, está no chat já assistindo, para ver como é que está a movimentação lá, já tem pessoas já acessando, pessoas conectadas, e vai chegando mais gente a cada instante. Enquanto o Rubens vai ajustando aí, Rubão, então eu vou aproveitar esse momento aqui, se você me permite, e vou lá para a galera, viu, vou lá no pessoal, para ver como é que está eles aqui, dar uma boa noite a cada um, aproveitar que ainda está subindo o número, senão daqui a pouco eu não consigo dar boa noite para todo mundo. A primeira aqui da minha lista, do meu PC, do meu computador, é a Maria Oi. Boa noite, Maria Oi. Temos aqui também Matheus Tomé, boa noite, Matheus Tomé, Gelson Lucena, a Dilson Silva, alô Gelson, um abração, Steve Graff, quem é mais aqui? Kleber Proença, Nádio Mansell, um abração para Nádio, Tiago Marcos, quem mais aqui? Leandro, Leandro Vieira, salve Dória, salve Leandro, agora esse salve aí tem uma contação meio estranha. Vamos para lá. David Valentim, John John, Chave Mestra Mestra, Fábio Luiz, Fabinho Quintum, peraí, calma aí gente, Fábio Ramalho, Fábio Ramalho, aqui no canal dele está Fábio Quintum, mas aqui ele fala que o nome dele é Fábio Ramalho, um abração para você, Fábio Ramalho, Rodrigo Silva, Tiago Marcos, John John de Aracaju, John John bota aqui, Aracaju, beleza, quem é aqui? Vladimir Colin, um abraço, está aí, seu abraço, Vladimir, Wagner Rezende, Oliver, olá Wagner, Gisele Ávila, boa noite, Gisele, Zé quem aqui? Zé Bob, estamos juntos, beleza, Zé Bob, Rita Bastos, Bitox How, acho que é isso, o Fábio Luiz fala assim, Rubens e Dória continuem sempre nesse trabalho, obrigado mesmo pela força, pelo incentivo aí, o que nos motiva realmente é pessoas como o Fábio, ele acabou de postar uma mensagem como essa, é o que nos dá o combustível para manter esse trabalho aí, não tem outra coisa não, está certo? Vamos aqui para quem? Deixa eu ver, deixa eu ver, Espera aí que eu já volto para você, Rubão, eu estou com um monitor só, aí nem sempre dá para ver, né? Fica à vontade aí, meu irmão Oliver, manda um abraço para esse pessoal aí que o pessoal merece, né? Verdade, Rubão, verdade, então vamos lá, puxar para cá para o chat de novo, olha, vem chegando mais gente, ele não para, agora um atrás do outro aqui, eu vou tentar pegar todo mundo, viu? Cadê? Cadê? Osmanir Bispo? Boa noite, Osmanir. Bitox How? Grupo Verdade, oculto no WhatsApp, está bombando, esse grupo eu não conheço. Deixa eu ver aqui, Vladimir Colin, tá que tique aí, beleza, olha que mensagem, né? Paulo Henrique de Melo, manda um oi, Oliver, está dado o seu oi, Paulo Henrique, quem aqui? Betânia Lopes, tá aí o seu alô também, Betânia Lopes, Alexandre, Uzu, peraí devagar gente, não consigo ler, Eita, Uzu Maki, acho que é um nome meio japonês, Uzu Maki, se eu tiver pronunciado errado, viu meu filho, vai me perdoando aí, viu Alexandre, Alexandre, Uzu Maki, Vladimir Colin já falei, Rita Bastos também, deixa eu ver quem mais aqui, esse é o sempre que eu não lembro o nome, e é um título de um canal grande pra caramba, é assim, vou me tornar seu inimigo, por te dizer a verdade, tá aí seu abraço, boa noite, depois coloca seu nome aí, meu querido, fica mais fácil, né, pra poder estar falando aí, tá certo? Iguana DJ, Iguana DJ, boa noite Dória, boa noite Iguana, Steve Craft, já falei também, tem Tandi, Tandi, cadê meu Deus, Nat Zeck também aqui com a gente, David Valentim, Everaldo Costa, Tandi Nat Zeck, já falei já, viu Tandi, Cíntia Paulo, e aí vem chegando mais gente, viu, Tiago Marcos, Marcos Vinícius, Tandi, Tanto, Tiago da Rocha, e vem chegando a gente também aqui na nossa sala, Leandro, Leandro aí, nosso querido Leandro, que daqui a pouco vai dar boa noite também, então agora a expectativa do João Rute, né, chegar, pra gente também, papear com os dois aqui daqui a pouco, muitos assuntos, muitos assuntos mesmo, a gente vai estar tratando, vai estar tocando, e vários assuntos pra vocês aí também estarem acompanhando, a minha forma está cortando o cabelo, deixa eu ver, deixa eu ver mais gente, o Leandro se ajusta lá, o pessoal vem chegando aí com força, viu, Adilson Silva, JPM, Oliver, por conta do microfone do irmão Leandro aberto, o seu som está indo e voltando, beleza, irmão Leandro, boa noite, eu vou logo dar atenção a ele aqui, e já vou pedir também, pra quando ele não estiver falando, ele fecha o microfone dele, caiu, caiu o irmão Leandro, não era pra cair irmão Leandro, era só pra fechar o microfone, quando você não estivesse falando, mas vamos aguardar ele voltar aí, daqui a pouco ele retorna, aí eu explico direitinho a ele, enquanto ele não, retornou, deixa ele retornar aí, vamos ver, alô irmão Leandro, voz me ouve, irmão Leandro não está ouvindo a gente ainda, está mudo, enquanto ele se ajusta lá, assim que eu ouvi algum zumbido aqui, que eu realmente percebi, mas não achei que estava interferindo não, mas já que está interferindo, vou esperar só ele retornar aí, e aí a gente volta, bate papo. Opa, olha aí, me escuta meu irmãozão, Oliver me ouve? Com certeza meu irmão, boa noite Leandro, está me ouvindo Oliver? com certeza, boa noite Oliver, não sei se o João Ruti, está legal, boa noite Oliver, boa noite Rubens, boa noite a todos os participantes, eu não sei se o João Ruti chegou ainda, se está para chegar, mas boa noite a ele também, e a todos Oliver, prazer. Beleza irmão Leandro, muito boa noite aí, e eu vou pedir só a você também, e aproveitar também, dar o recado para o João Ruti, enquanto eu não dei o boa noite a ele, querendo ser mais educado não João Ruti, mas daqui a pouco eu dou a boa noite para você, está certo? Quando eu não estiver falando, vocês aí no caso, eu, Rubens, fecha o microfone, acabou de falar, a gente fecha, porque acaba dando interferência, o João Ruti já chegou sim, está aqui com a gente, e eu vou já aproveitar também, e dar uma boa noite ao irmão Ruti, João Ruti, um abração, uma boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Ok, daqui a pouco eu dou uma ajeitada nessa câmera aqui, ela está aparecendo, boa noite para todo mundo aí, está aparecendo câmera de doce, que vem de brinde, sabe aqueles doces que a gente comprava antigamente, lá na venda do seu Zé, ou do seu Mané, era um cone, e vinha um brinde, às vezes vinha um negocinho de plástico, e a minha câmera é essa daí, é, vinha anelzinho, então a minha câmera parece essas câmeras de doce, mas eu vou aprendendo um pouco com vocês, aí eu vou melhorando aos poucos aqui, mas eu estou ouvindo bem e tal, eu vou dar uma ajeitada aqui na câmera, mas estou na área, estou ouvindo. Beleza, meu irmão, só não esquece de fechar o microfone, isso, jogou dura, muito bem. Bom, enquanto o João Ruti também vai, vai ajustando aí, eu vou, mais uma vez, dar atenção ao pessoal aqui, tá certo, gente, rapidinho, vou só aqui voltar para o pessoal, dar mais alguns boas noites, e também fazer um pedido a eles, tá certo, o pessoal que vai acessando aí, vai crescendo o número aí, grandemente, ó, o primeiro pedido que eu vou fazer, né, logo de início, é que vocês aí aproveitem, e passa bastante esse link, tá certo, desse hangout aí, vai mandando para seus amigos, mandando para as pessoas que vocês conhecem, pode ser religioso, pode não ser, mas você vai mandando, vai copiando aí do YouTube, e aí vai mandando para as suas redes sociais, para as pessoas que você conhece, do seu ciclo de amizade, vai mandando esse link para bastantes pessoas, de bastante gente, né, tá assistindo, ouvindo aqui o nosso bate-papo, tá certo, então, é o pedido que eu faço, é o primeiro, o segundo é, taca o dedo no like, tá certo, vai aí, dá o joinha, tá, chegando gente, vai, a primeira coisa é fazer, dá o joinha, tá certo, então, para poder ficar bacana aqui, nosso bate-papo, e também, não esquece, divulga, passa para mais gente, são importantes, é, informações que é trazida nesse hangout, nesse bate-papo, pontos de vista diferentes, aonde a gente vai aprender bastante, e você não pode ficar só para você, essas informações, então, passa para mais gente, tá certo, é o meu pedido, eu quero ver se a galera vai aí, tá certo, tá fazendo isso, vai passando para bastante gente, tá certo, vamos aqui rapidinho, vamos aqui, vamos aqui, deixa eu ver, canal, que meu Deus, o que rapaz, mocracia, canal, mocracia corintiana, olha aí, canal, mocracia corintiana, tá fazendo algum comentário, daqui a pouco eu vou ler esse comentário dele aqui, espero que seja dentro do tema, no caso, voltado para as escrituras, para, as escrituras, que aí a gente vai poder realmente também expandir aqui, e discutir, esse seu comentário, ou pergunta, né, vamos aqui para mais quem, Camila Dias, também, boa noite galera, boa noite Camila, Wesley Henrique, já falei de Wesley nesse instante, Felipe Araújo Maia, Rita Basto, Maria Brito Paixão, na, Gena, quem? Geraldo, Eustáquio, acho que é isso, Geraldo Eustáquio, Everaldo Costa, Bitrox, já falei dele aqui, Manuel Messias, Ju, é, Juvanilson Pereira, Gisele Ávila, já falei também de Gisele, vamos lá, Leandro Mora, um abração para o Leandro Mora, Paulo Henrique Dias, Fábio Conceição, Silvio de Freitas, olha aí, beleza, vamos sim, Silvio, vamos aproveitar aqui também, rapaz, mandar esse forte abraço, é, dispara, dispara tudo, olha só, o Silvio, lembra aqui Rubens, né, e a Leandro e Ruth, é, para mandar um alô para a Rúbia, né, a Rúbia que está doentinha, né, passando por um momento difícil, e a gente aqui, né, como irmãos, né, do nosso pai, a gente também aqui, né, coloca assim, nossa, só, é nossa, como é que posso dizer assim Rubens, e Leandro, pode me ajudar também, mas a nossa sincera, solidariedade, né, a Rúbia, eu já mandei uma mensagem para ela também, pelo WhatsApp, né, ela está lá no hospital, e está, meia dodói, criador permitindo ela, rapidinho volta. A palavra é essa aí mesmo, solidariedade, eu não estava lembrando, solidariedade, a palavra é essa, então a gente vai ser solidário, né, nós somos solidários à Rúbia, né, esperando sim, confiante que ela possa se recuperar o mais rápido possível, então está aí também, ela que sempre acompanha a gente, está sempre assistindo o nosso bate-papo aqui, então a gente tem, sabe, um carinho muito grande por ela, e estamos aí solidários à nossa querida Rúbia, que é Chará do Rubens, só que no feminino, então vamos aqui, vamos aqui, viu, vamos mais gente aqui, Marco Flávio, Élder Pereira, agora deixa eu ver se eu acho aqui o comentário, deixa eu ver se eu acho o comentário aqui, olha, o Manuel Messias, Dória pergunta para o Leandro, é ver coisa para o Leandro, quem veio se não para matar, roubar e destruir, essa pergunta aí o Leandro já conversou, não sei se já falou sobre isso aqui ao vivo, mas o Leandro sabe de qual é essa aí, não é difícil não, vamos ver coisa mais difícil, que o Leandro é um teólogo, um cara que tem muita informação, é um cara que entende de muita coisa, sabe, então essa aí é boba, isso aí para ele é fichinha, umas melhores aí para ficar bacana aqui, né Leandro, mas se quiser falar, Leandro, pode falar, eu estou falando isso aqui, mas não estou impedindo de você se pronunciar não, meu irmão. Está certo, Oliver, está certo, agradeço aí pela pergunta, Oliver, no capítulo 10 do Evangelho escrito por João, no capítulo 10, a Bíblia diz que o, na verdade Jesus disse, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, aí Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, Jesus aqui está falando de um ladrão, daquele que é o contrário do verdadeiro pastor, Jesus diz que ele é o verdadeiro pastor, Jesus, e ele fala do falso pastor, do ladrão, é claro que esse texto é atribuído a Satanás, o texto não fala sobre isso não, o texto está falando daqueles que querem roubar as ovelhas, as ovelhas, então aqui está falando daqueles falsos pastores, pois não, pode falar, Oliver. Não, essa era a colocação que eu ia deixar, no caso, para a gente também aqui, procurar entender, seriam os pastores, no caso, os falsos pastores, que está sendo dito ali, você acabou até respondendo, antes de eu perguntar, essa era a minha pergunta, e refere exatamente aos pastores, ou seja, aos falsos pastores, mas a pergunta que eu faço, agora é minha, essa pergunta aqui, dentro do que está falando aí, falsos pastores, aí eu lhe pergunto, e quais são os verdadeiros? Ah, eu acredito que, para a gente identificar um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder, por assim dizer, uma pessoa digna de, de ser ouvida, por exemplo, uma pessoa parecida com Jesus, pessoa parecida com Jesus, Jesus é o nosso pastor, e a gente deve, deve ouvir, deve ouvir com atenção, todo aquele que é parecido com Jesus, que esse é o critério, antes da gente seguir alguém, a gente deve comparar essa pessoa, o comportamento dessa pessoa, com o comportamento de Jesus, então penso que, os verdadeiros discípulos de Jesus, são aqueles que são parecidos com ele, e por se falar em discípulos de Jesus, no mesmo evangelho de João, nós vemos, a seguinte palavra de Jesus, todos vão conhecer, que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem, então a marca dos discípulos, é o amor, o amor a Deus, e entre os próprios discípulos, entre as pessoas, então, para a gente identificar, um falso pastor, de um verdadeiro pastor, a gente precisa analisar, Jesus diz que a árvore, é conhecida pelo fruto, o verdadeiro é aquele, que se parece com o mestre, com o Cristo, Beleza Leandro, algum de vocês aí, o João Ruti caiu cara, o João Ruti voltou, ele voltou, deve ser que, aí arrumou a câmera, o homem está bonito, é, agora sim, eu sim, o cabelo dele, nunca tinha visto, olha só, vocês viram aí, a colocação do Leandro, algum de vocês, querem fazer uma réplica, ou até mesmo, colocar alguma coisa acima aí, eu só quero colaborar, com a palavra do nosso queridíssimo, meu irmão Leandro, e dizer que eu também, penso da mesma forma, olha, embora exista hoje, pastor institucional, mas não veio ao caso aqui, até agora não falamos, desse pastor institucional, então, o Leandro apenas fez uma citação, de pastor, no sentido de guia, aquele que conduz as ovelhas, e o próprio Messias, falou para Pedro, Pedro, me amas? Sabe, que te amo mestre, então, conduz as minhas igrejas, conduz as minhas ovelhas, então, essa questão de conduzir a ovelha, é uma questão, que não é de um título, né, do pastor, é de todo mundo, que, que discipula alguém, né, que fala do amor do Messias para alguém, e vai ensinando, até as pessoas saberem, né, agora, quando a gente fala, é, contundentemente, contra o pastor, nós estamos falando justamente disso, do pastor, que é aquele cargo, né, um cargo eclesiástico, né, um título, né, e nesse caso aí, não tem título, é só, toda pessoa, quando começa a ouvir falar do criador e se interessa, ela procura saber daquela pessoa que está falando um pouco mais ainda do que já foi falado, né, e esse acaba pastoreando, assim, aquelas ovelhas por um tempo, né, então, é um, eu penso que é um pensamento correto, e eu, por exemplo, Paulo, Paulo é um pastor, eu mesmo admiro muito Paulo, imito Paulo em muitas coisas, então, a gente atenta para o modo do Paulo andar, né, e no que é bom, imita Paulo, o apóstolo, até ele mesmo disse, ser de meus imitadores, naquilo que eu do Messias sou imitador, né, então, a gente imita, eu imito o Oliver, imito o João, imito o Leandro, naquilo que vocês parecem com o Messias, então, vocês são meus pastores também, nesse sentido, agora, vamos dizer, o pastor, aquele que conduz para o céu, né, se essa é a visão, aquele que conduz para a verdadeira pastagem, para a pastagem eterna, daquela que a gente se alimenta, não tem mais fome, aí, certamente, é só o Messias mesmo, tá certo. Beleza, Rubão, o Dr. Ruti aí, quer também aproveitar para falar um pouco sobre esse assunto que foi levantado aí, João? Eu peguei um pouquinho, mas eu já entendi, porque é um assunto bastante debatido também, né, já, quer dizer, sempre tem alguém que ainda não ouviu, né, a respeito do falso, do ladrão, etc., que vem para matar, roubar e destruir, eu já repeti tantas, milhares de vezes, erradamente isso, e olha que, mesmo fazendo seminário, Batista e tudo mais, mas eu não tinha esse cuidado lá no seminário, a gente não, no meu caso, nos meus estudos, eu falo por mim, nunca se tocou nesse assunto lá, lá a gente estudava outras coisas, entende, estudava os teólogos aí, os caras da teologia que Deus virou as costas, uma teologia louca aí, mas o simples a gente não estudava, não se debatia isso, né, e acredite se quiser, eu não tenho vergonha nenhuma, hoje eu diria até alegria de saber que o meu entendimento é bem diferente e aquilo que eu pensava era errado, apesar de não ter dolo nas coisas que eu ensinava, porque eu acreditava mesmo naquilo piamente, depois eu vim a saber, e aí sim, estudando as escrituras, sem a visão institucional, a visão oligárquica, gospel, aí que eu fui entender, a respeito do pastor, do que vem para matar, roubar e destruir, e aí que eu fui entender esse serviço, que é o serviço de pastor, e ele mesmo deu uns para, aí vai, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a funcionalidade disso, que não é título, cargo, muito menos, muito menos título, é função, é a função que Jesus fez, praticou, que é a função pastoral, de servir e pastorear, nesse sentido que a gente entende hoje, de ser imitador de Cristo, então isso é bem mais leve, é bem mais tranquilo, a caminhada é muito mais simples, com o pé no chão, lado a lado, é isso que é bonito. Beleza, João Ruti, deixa eu só aproveitar aqui também, porque, você vê como as coisas são, no chat aqui, eu estou acompanhando o pessoal, vem chegando muita gente aí, o pessoal está dando, uma clicada legal, no like, e eu peço que também, quem está entrando aí, aproveita também, dá um clique no like, aí está certo, e deixa eu só, ver umas duas perguntas, tem mais uma pergunta aqui, no chat, e mais uma vez, Leandro, essa pergunta vai para você, então, depois que você responder, eu pego aqui, porque eu falei, podem aproveitar o homem aí, para poder tirar suas dúvidas, ele é teólogo, tem um conhecimento amplo, então, não custa nada, aproveitar esse momento, para a gente tirar dúvidas, se bem que, você também pode, estar assim, contratando ele, para dar aula, você que mora em São Paulo, mais para frente, a gente vai falar sobre isso, está certo? Mas aqui, já tem mais uma pergunta, para você Leandro, é de Rodrigo Silva, alô Rodrigo, um abraço, boa noite, meu irmãozão, ele pergunta assim, o Oliver, pergunta ao Leandro, quem é Lúcifer? Na visão do irmão Leandro, que ele tem, aprendido, ou aprendeu aí, quem é Lúcifer? Olha, Oliver, agradeço ao Rodrigo, pela pergunta, eu acredito, que essa pergunta, ela, assim, ela, ela parece simples, mas ela também é muito ampla, né? Eu, eu sei que, até onde eu, até onde eu saiba, aliás, até onde eu estudei, essa palavra Lúcifer, não é Bíblia, então, não sei, eu dizia que eu não sei, eu diria que eu não sei quem é Lúcifer, né? Porque essa palavra não, não existe na Bíblia, não. Provavelmente, ele espera que me respeite, a resposta seja que Lúcifer é Satanás, ou alguém do tipo, mas não está na Bíblia, não. Olha, as perguntas estão sendo feitas por Leandro, parece que é mais para poder enredar o Leandro de alguma forma, eu não acho isso legal, não, não acho bacana falar isso, não, esses assuntos, não. Quem vem matar, roubar e destruir, quem é Lúcifer? Daqui a pouco vai perguntar outras coisas, mais capriciosas ainda, vamos fazer do jeito que a gente estava fazendo, que eu acho que está indo melhor o nosso hangal de contemplar todos. Realmente, quando eu estou aqui passando a olhar o chat, e aí, infelizmente, eu estava vendo perguntas, e realmente as perguntas estavam indo de encontro, ou seja, direcionadas a Leandro, mas eu acredito que não é também o caminho que a gente tem que seguir, porque o Leandro, apesar de que tem muita informação também, mas não é só ele que tem que estar sendo aqui, coitado, colocado contra a parede, que a ideia também não é essa, colocar ninguém contra a parede, e sim a gente papear, e no meio desse bate-papo aqui, a gente desembolar um assunto legal, onde a gente possa estar. Até porque eu mesmo entendo que o próprio Leandro, por ser professor de teologia, ele tem muito conhecimento das escrituras, então a gente pode sugar melhor o irmão Leandro aqui, de uma forma que vamos aprender com ele, conhecer do que ele conhece, no lugar de ficar fazendo tipo pegadinha, essas palavras, esse tipo de pergunta é tipo pegadinha, para ouvir a resposta, para poder dizer que é outra coisa, que é isso, que é aquilo. Beleza, a parecida está falando aqui, pergunta para o Ruth, agora o Ruth que é o... eu apoio a bola da vez, você vai responder as perguntas. Mas é isso, olha, eu vou fazer o seguinte, Rubão, eu vou aqui aproveitar, como a gente não tem assim um fundamento, não tem nada assim programado, eu vou abrir também sugestões do próprio Leandro, até o João Ruth, para a gente abordar alguns temas aqui, alguns assuntos, para a gente estar de papo. E aí eu vou pedir ao Leandro, ou ao João Ruth, e queira, vamos falar sobre isso. A gente aqui discorre, de uma forma democrática, onde vocês também podem estar dando a sugestão, deixar bem aberto para o Leandro, ou o João Ruth, e até mesmo o Rubens, querendo, pode estar sugerindo algo, para a gente estar abordando aqui, e tocar o barco. Entendeu, Leandro? Entendeu, Ruth? Ruth. Então, vocês podem também estar sugerindo aí, fica à vontade. Entendi. Entendi a questão. Eu não sei se a gente tinha preparado algo assim, na semana que passou, no último encontro, mas só quero fazer um comentário, viu? E, de repente, esse comentário pode surgir outras coisas, mas é apenas um comentário, e uma crítica em relação ao que eu ouvi há um tempo atrás, e que eu não gostei dessa questão, até escrevi, deixei claro isso. Quando o irmão Rubens participou da emissora de televisão, do debate, e ele conheceu, enfim, debateram lá junto com o pastor de São Paulo, que eu esqueci o nome, o Rubens esquece o nome dele, agora eu esqueci também, peguei o embalo dele, esqueci o nome, é Romero, lembrei. É Paulo alguma coisa. É. Romero. Paulo Romero. Paulo Romero. É, Paulo Romero. Então, nada pessoal em relação ao Paulo Romero, apenas o que ele falou na rádio, só quero puxar isso aí, porque eu não gostei também, viu? A respeito de que ele... Eu não sei de onde que ele tirou essa ideia de que ele disse que não considera o Rubens, e aí quando ele falou Rubens, eu não quero puxar a sardinha para Rubens, mas eu penso para outros também, que não considerem irmão dele, só porque não professa a mesma fé doutrinária. Ele está falando ali, para quem ouviu esse programa, ele estava falando no programa de rádio que ele tem em São Paulo, de doutrinas e tal, e aquele que não professa a doutrina dele, ele não considera como irmão. Alguém já deve ter ouvido isso até no site do Rubens, enfim, alguma transmissão que ele fez a respeito disso, né? Eu não sei de onde que ele tirou, Leandro, não sei se está ouvindo, essa questão de que ele só é meu irmão se ele professar a fé que eu tenho, a doutrina que eu tenho. Entende o que eu quero dizer? Então, quem não professa a doutrina dele, não é irmão dele. E eu fiquei chocado com essa declaração, fiquei chateado, não é? Porque eu não vejo uma base substancial em Cristo, no Messias, para dizer que o outro não é seu irmão. Então, só essa é a colocação que eu quero fazer. Claro que você está assistindo em casa se ouviu ou não, mas só dei uma puxadinha aí a respeito desse comentário que eu não achei interessante o que o irmão Paulo Romero falou num dia desses no programa de rádio. Certo, Ruth. O Leandro, acho que não conseguiu ouvir tudo que foi colocado por você aí, me parece que ele tinha caído na conexão. Mas se o irmão Leandro ouviu, Leandro, pode estar comentando aí sobre o que o nosso irmão Ruth aí falou. Oliver, e Ruth, e Rubens, eu confesso que deu uma caída aqui. Deu uma caída, eu ouvi o João Ruth citando o pastor aqui de São Paulo, Paulo Romero, que esteve num debate com o nosso irmão Rubens, mas depois não consegui ouvir mais. Não entendi o contexto, infelizmente. Vou pedir para o Ruth repetir, só para você pegar o final. O Rubens ouviu? Eu ouvi sim, irmão Ruth. Inclusive, eu creio que ninguém é obrigado a ter o outro como irmão, né? Ninguém tem, a gente não pode como cobrar isso de alguém, nem do pastor, né, do pastor Paulo, de que ele venha a ter o Rubens ou outra pessoa qualquer como irmão. A verdade das escrituras, você sabe bem, João Ruth, que é diferente da verdade contada na religião evangélica. A verdade, ou a versão da igreja evangélica é de que quem faz parte da mesma doutrina, esse é irmão. Eu não vou nem dizer a mesma religião, porque na verdade não é. Haja visto que, por exemplo, o CCB não considera os batistas irmãos. Isso é fato. Então, você tem os testemunhos de Jeová e não consideram nenhum outro também irmãos. Então, essa questão de irmãos para a igreja evangélica, ela está bem relacionada com a denominação. Então, é uma coisa comum, né, na religião evangélica. Só se considerar irmão quem é da mesma denominação ou de denominação aparentemente semelhante, né. Agora, não tem a ver com as escrituras. Nas escrituras, o Messias foi claro e disse que só um é o pai, aquele que está no céu, e todos nós somos irmãos, né. Então, somos irmãos da prostituta, irmão do macumbeiro, irmão do protestante, irmão do católico, irmão do negro, do branco, do amarelo, irmão de quem não é de denominação nenhuma, nem religião nenhuma, até dos animais, cara. Eu creio que nós somos irmãos até dos animaizinhos de estimação que o pai adora, né, que o pai fez, que criou. A gente deve tratar bem os animais, tratar bem os insetos, a natureza, as plantas. Então, todos são nossos irmãos. Por quê? Porque somos todos criaturas do pai. Se fazer até a piada entre presbiterianos, eu vou dar o nome aqui, tá? Depois se vira lá. Presbiterianos e batistas. Falaram, nós são primos, não são irmãos. Quer dizer, o nível que a gente chegava. Realmente, a coisa... Ô, Leandro, quer falar alguma coisa, Leandro? Infelizmente, eu passei pro Rubens aí, mas se você quiser comentar aí, pode estar falando. Se não, a gente passa pra mais alguma coisa aí que esteja levantando. Travou lá a imagem dele. Tá me ouvindo aí, Leandro? Parece que travou. Estou ouvindo, olha, me ouve bem? A proximidade aí. Querendo falar alguma coisa. Me ouve bem? Escuto. Ok. Ok. Eu ouvi a posição do irmão Rubens e também do nosso irmão João Rubens. Quer dizer, infelizmente, a gente vive... A gente vive num mundo exclusivista, né? A gente vive num mundo exclusivista. O ser humano é tentado a tratar bem somente pessoas que fazem parte da sua vida, do seu grupo. Mas o olhar é diferente. Jesus disse que nós devemos amar a todos. E eu repito, né? Jesus disse no capítulo 13 de João, versículo 35, Jesus Cristo disse, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, amarei os discípulos. Eu cumprimento todo mundo na paz de Deus. Eu cumprimento todo mundo. Quando eu saio de casa, entro no bar para cumprimentar, vou à padaria, sou vizinho de um bar da padaria. Na verdade, eu moro em frente a um bar e ao lado de outro bar. E ao lado de uma padaria também. Cumprimento todo mundo na paz. Eu procuro a todos não fazer essa separação. Porque quem sou eu para não amar as pessoas? Mas, infelizmente, há muita gente exclusivista no meio religioso. Infelizmente. Beleza, Leandro? Olha, a gente levantou uma bola aqui que eu achei interessante também. É o seguinte, na época que eu fazia parte da instituição, eu aprendi uma coisa que eu fiquei assim a pensar esses dias também e procuro entender, né? E aqui é o momento onde a gente pode também estar colocando essas dúvidas e questionamentos. É o seguinte, não sei se vocês entendem assim ou qual é o ponto de vista de vocês, mas todo ser humano que nasce, toda pessoa que é nascido de mulher, é claro, né? Essa pessoa já nasce, vamos dizer assim. Vê se vocês vão entender. Não me interpretem mal, não. Mas vê se vocês me compreendem. Toda pessoa que nasce, no caso, a criancinha, o bebezinho, já nasce filho do diabo? Isso é real? Tem alguma base? Quer dizer, eu vou expor para vocês qual é o livro, né, que, segundo o que me ensinaram na época, seria a base para afirmar que toda pessoa que nasce, já nasce filho do diabo. Está em 1 João 3. Ele ensina de mais ou menos daqui. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua mente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Vou seguir um pouquinho só mais para frente. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Eu queria comentar sobre esse ensinamento, essa doutrina que eu aprendi. Eu queria que vocês pudessem também estar colocando o ponto de vista. É correto pensar dessa forma que todos que nascem na Terra já são desde pequenininhos filhos do diabo. Alguém? Vou começar por Leandro. Leandro, está me ouvindo aí? O Rubens. O Ruth apareceu ali. O Rubens também está com a imagem congelada. Vocês conseguiram entender o que eu quero perguntar? Conseguiram? Ah, pronto. O João Ruth já entendeu ali. Vou começar por ele então. Vai lá, João Ruth. Eu estou fora aqui, Dona. Eu estou com a... Com selo aqui, mas eu estou ouvindo. Às vezes eu dou uma tossida, coço no nariz, aí tem que tirar do ar para... Eu não sei. Eu não sei a bobagem que ensinaram para vocês aí. Isso aí é uma covardia que fizeram com vocês, viu? A ex-denominação lá é uma covardia que fizeram com vocês. Ensinando essa malignidade. Um cara que ensina um negócio desse se é do maligno que ensina um negócio desse. Não é? É uma pena. O texto não fala nada a respeito disso. Pelo que eu li rapidamente e acompanhando você, ele faz uma comparação, o escritor, ele faz uma comparação daquele que pratica as boas obras e daquele que não pratica as boas obras. Basicamente, assim, aqui fazendo um exercício rápido, é isso que está falando o texto. Não está falando nada de quem nasceu e não tem Cristo, é do diabo. Não tem nada a ver. É a vida fazendo as obras de Jesus aqui na Terra. Quando eu falo fazer obra, é no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O texto aí está fazendo só uma comparação. Aquele que pratica as coisas ruins, que não ama o próximo, é como se estivesse fazendo a obra do diabo, ou exercendo aquilo que é próprio do maligno. Mas aquele que é de Deus, aquele que conhece o Pai, aquele que conhece o Messias, como o Messias andou e pratica as obras que o Messias fez e falou que a gente seria amigo dele se a gente o obedecesse aquilo que ele disse, ou seja, amando as pessoas, esse seria realmente o Filho de Deus, o Filho do Pai. Então, tenso aqui rapidamente que o que ensinaram para você e andam ensinando também por aí é uma maldade e quem ensina um negócio desse ou não tem ainda essa iluminação no Espírito do Pai, e eu acredito que seja a maioria, e aquelas poucas pessoas que fazem isso de maldade. mas é uma maldade que se faz quando diz um negócio desse. O texto não fala nada disso. Valeu, Júlio. Vamos ver aqui o Leandro falar também. Qual é o posicionamento dele sobre esse ensinamento, essa doutrina que foi colocada e foi até alegria para o artista. Está certo, Oliver. Me ouve bem, Oliver. Beleza? Legal. Eu ouvi o que o João Rout falou e ouvi também a sua pergunta. Esse texto que você leu, Oliver, o texto que você leu, a primeira carta de João, capítulo 3, eu penso que já está falando de dois tipos de gente. Um tipo de gente que quer seguir o Salvador, o Messias, quer seguir Jesus, e um outro tipo de gente, um outro grupo que não quer. Essa é a ideia, né? Não está falando de um nascimento físico aqui. Aqui está falando de um nascimento, de um nascer de novo. Está falando de um nascimento, de uma conversão. Primeiro João, capítulo 3, versículo 7, diz a Bíblia, Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça, assim como ele é justo. Então, aquilo que o João falou, João Rout, aqui está falando de obras, de comportamento, né? Aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu novamente, aquele que nasceu de Deus, aquele encontro verdadeiro com Deus, aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele assume uma nova vida. O apóstolo Paulo diz que ele é uma nova criatura, né? Então, aqui está falando de pessoas que querem seguir os passos de Jesus e de pessoas que não querem seguir os passos de Jesus. em relação à criança que nasce, eu me lembro de um texto de Jesus, uma palavra de Jesus quando ele disse que o reino de Deus ou o reino dos céus pertence às crianças. Então, penso que esse texto não está falando do nascimento, primeiro João 3, pelo contrário, né? Jesus vai dizer que nós devemos ter o coração humilde como de uma criança. Então, não está ligado a essa questão de que alguns nascem salvos, outros nascem condenados, etc. Não tem nada a ver. Jesus disse que nós devemos ter o coração de criança, olha. Obrigado, Leandro. Alô, Rubão, dá seu parecer aí? É, Oliver, eu digo o seguinte, o Criador não leva em quanto tempo da ignorância, né? A ignorância da questão envolvendo a realidade da conduta do ser humano como ele deve se conduzir. Uma criança, desde que não tem maldade nenhuma, não tem nenhum pensamento que seja culposo para ela própria, não tem maldade, não tem pecado. Então, a pessoa só vai mesmo ter uma decisão válida para o Criador no momento em que ela tem consciência. Então, quando ela tem consciência e ela decide, essa decisão é que é válida, né? Porque alguns podem decidir fazer o que o pai mandou e também pode decidir não fazer o que o pai mandou, o que o pai ordenou, o que o pai pediu. E aí, nessa hora é que você vai ver quem são os filhos do Criador e quem são os filhos de Satanás. Os filhos de Satanás fazem o que é próprio desses filhos e os filhos do Criador fazem o que é próprio do filho do Criador. É muito me assombra e me assusta quando você tem um plano de saúde espiritual que eu chamo de uma igreja, não vou generalizar, aprendi com o irmão Leandro isso e tem praticado, mas que torna-se legal, dá legalidade a tudo. Eu falo isso com propriedade porque durante um bom tempo eu fui de uma igreja que lá o que transparecia para os membros e para mim como membro é que se você está em dia com as obrigações da igreja, você está sendo um cristão perfeito. Entende? Tipo assim, eu tenho saído para evangelizar domingo, eu tenho aceitado cargo na igreja, eu tenho trabalhado na obra, então é isso que é importante para estar bem com Deus. Não havia, na verdade, aquele realce da justiça, como a gente vê na escritura. Foi lido aí duas vezes, o Leandro leu uma, o João Ruth leu outra, da questão de ser justo, de praticar a justiça do pai. Eu não ouvia falar, você tem que ser justo com as pessoas, você tem que ser direito. Como disse o irmão Leandro, você que quer seguir o caminho do Messias, que quer ser um discípulo, tem que andar agora diferente do que andava antes, você tem que se comportar. Como foi dito também, eu dei frutos, dignos de arrependimento, como foi dito por João Batista. Mas eu não ouvia, eu só ouvia tipo assim, você contratou um plano de saúde espiritual, você se converteu a Jesus na igreja. Agora faz os procedimentos todos que a sua cobertura espiritual está válida. Até mesmo esse termo, cobertura espiritual, eu ouvi mais de uma vez. Entende? Então, quer dizer, só que nós não vemos na Escritura um modelo diferente. Lá diz o quê? Nós somos filhos do diabo quando fazemos vontade do diabo. Nós somos filhos do Criador porque abandonamos a prática antiga no tempo da ignorância e agora no tempo do conhecimento a gente optou por fazer a vontade do pai, através do filho. Então, só fechando aqui o argumento e o assunto, eu vou dizer para você que a criança quando nasce ela não pode ser filha do diabo porque ela não tem culpa, não tem dolo. Os textos que foram aqui apresentados são fantásticos, do Messias falando das crianças, e a gente também tem que ser como criança. E aí assim segue. Valeu, Rubão. Realmente é um pouco complicado com essa base que a gente leu aí, querer defender algo que infelizmente é defendido na instituição onde fazia parte e muita gente acredita dessa forma, que a criança já nasce endemonizada ou sei lá, filho do diabo exatamente, e que precisa passar por um processo, processo esse que é fazer parte de uma instituição, para ela voltar, ou seja, passar a ser, na verdade, um filho de Deus. Então, vai com... Não, Oliver, só dizendo, é o que eu aprendi, eu quero até que o irmão Leandro, que é professor de teologia, me corrija se eu estiver errado, eu preciso disso. Aliás, já tenho aprendido muito com o irmão Leandro, sempre estou repetindo. Eu penso que para a igreja evangélica ou para a igreja protestante, qualquer pessoa no mundo, se não for evangélico, ela já é filho do diabo. Ela deixa ele ser filho do diabo no momento em que ela entra para a religião evangélica. Pelo menos é o que está na minha cabeça, que eu imagino que seja o pensamento evangélico. Aí eu gostaria de saber do Leandro, se ele pode me dar uma ponderada nisso, ou se confirma. Essa é a visão minha. Repito, a visão minha qual é? A minha visão é que para a religião evangélica, o protestantismo, todas as pessoas, independente de ser criança ou não, mas que já nasceram e não entraram para a religião evangélica, fazem parte do grupo que está fora, por isso que não se chama de irmão. Irmão Leandro. Ok, Oliver, ok Rubens. Eu acredito que o Rubens está correto nesse ponto, nesse questionamento que ele fez e me fez. Muitos, eu conheço muitos, é o que o Rubens sempre fala, a gente não pode generalizar, mas eu conheço vários evangélicos e eu falo isso com muito pesar no coração. Eu, conversando com os irmãos evangélicos, eu acredito que a maioria das pessoas que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço, entende que a pessoa vai para o céu, mas desde que cumpra alguns requisitos, e um deles é tornar-se evangélica. Então, muitos evangélicos acreditam que Deus é evangélico. Pronto, Deus é evangélico. Então, só será salvo aquele que se tornar evangélico. Essa é a ideia para muitos. A gente não pode generalizar, mas muitos pregam isso, alguns pregam isso abertamente, e outros não pregam isso abertamente, mas a gente percebe isso, Oliver, João e Rubens, e todos os participantes, nas coisas mais minuciosas, nas coisas menores, nas coisas pequenas a gente percebe isso. Eu já participei de reunião evangélica, e o orador, o orador, ele pegar o microfone e dizer assim, eu cumprimento os irmãos, na paz do Senhor, e aqueles que não são evangélicos, com boa noite. Então, ali, nas pequenas coisas, a gente já faz essa distinção, de que é salvo aquele que é evangélico. Infelizmente, infelizmente, eu não posso falar de números, mas eu penso que uma grande massa dos evangélicos, infelizmente, acredita que só é salvo aquele que é evangélico e cumpre o estatuto de uma determinada denominação. Essa ideia bem exclusivista, é uma ideia bem diabólica mesmo. Valeu, irmão Leandro. Tem algumas perguntas aqui no chat, e eu vou aproveitar para dar atenção também. Eu só peço que o pessoal capriche nas perguntas, tá certo, gente? Não venha a ser perguntas com pegadinhas, até mesmo para o Leandro, ou para o Ruth, mesmo porque o Leandro não é pastor, gente. Ele é um professor de teologia, então não tem nada a ver com o que talvez algumas pessoas estejam pensando dele, tá certo? Mas tem duas perguntas aqui que eu achei interessante, viu? E aí eu vou trazer para a gente agora para discutir. Não é direcionada para nenhum de nós, então todo mundo vai poder dar a sua opinião. A primeira é a seguinte, de quem é a pergunta? Valdecido Santos. Oliver, pergunta ao Leandro, infelizmente fala para o Leandro, mas essa aí eu quero trazer para todo mundo, não só para o Leandro. Eu não tinha observado isso aqui, gente. Me perdoe, não tinha observado, mas vamos lá. Eu acho interessante a pergunta. Os protestantes falam que as vestes, as vestes, traz santidade. Isso é verdade? Vocês veem que, assim, um ponto de vista de cada um de vocês aí, as vestimentas, as roupas que a gente usa. E vamos dizer assim, nos aproximar de Deus, ou nos afastar, isso chega a acontecer. E até que ponto isso pode acontecer? Vamos começar por o João Ruti, que está aí sumido da tela, não está nem mostrando o rostinho dele. João Ruti, apareça, meu filho. Não é que a criançada quer passar aqui atrás, eles têm vergonha de aparecer. Aí eu já combinei um sinal. você faz um sinal assim que eu tiro da... Eu corto aqui, corta, aí eles passam correndo, leva o prato de comida para lá, lá para cima, entendeu? Mas eu vou fazer igual o Rubens aqui. Vou pegar esse arroz, feijão, essa carne aí e vou comer aqui, enquanto estou conversando com tudo. Vai ver só. Um abraço para o pessoal, a família. Um abraço para todos aí. Com todo respeito à pergunta e tal, que eu entendo porque é tanta bobagem que colocaram na mente da gente, eu também fui um desses que colocou tanta bobagem que acaba virando uma verdade. Mas penso eu, com todo carinho, com todo amor, que essa questão de roupa já é uma coisa, já que não deveria nem estar se levantando mais. mas é difícil, porque tem muita gente ainda presa a esses jugos da religião, esses jugos pelados aí, principalmente essa questão de vestimenta, de roupa. Se fosse, então, para ser santo, eu teria que estar usando aqui aquelas roupas pesadas lá de algodão, de carneiro, que usava lá na época de Cristo, nos anos 70, 30. eu nem sei como era a roupa de baixo naquela época, não sei se era um pano enrolado, o que era. Eu vou ter que usar aquilo lá para ser mais santo, então, usar barba, sei lá o quê. Então, é que tem que separar, gente, tem que separar a questão cultural, tem que separar o contexto lá do que foi escrito pelo autor. O autor escreveu por ele mesmo, o autor escreveu para os dele, o autor escreveu para aqueles que vão viver mais para frente, escreveu para a gente, para quem o autor escreveu? Entende? Então, são coisas básicas, poxa, são tantos ensinamentos simples que abririam tanto a mente das pessoas, então, você tem que perguntar para o texto bíblico, o texto da Bíblia, o que está falando do texto? Está falando de mim? Está falando dele mesmo? O texto está falando da época dele? ou está falando do futuro? São questões básicas, simples? Se você fizer, você que está em casa, fizer sozinho, aí, nos seus dias de estudo, você vai compreender, entende? Então, é bobagem essa coisa de roupa, eu nem sei como falar, viu, o irmão? Eu vejo assim, vejo a mente de passar para os outros aí, tipo assim, a pessoa realmente, não influencia na questão, eu acredito, mas vamos supor, que seja uma roupa um pouco mais, como é que eu posso colocar, escandalosa, um short curto, não sei, no caso das mulheres, vou colocar assim, isso, de certa forma, não faria com que o homem, ele viesse até a pecar, vamos dizer assim, será que chegaria a esse ponto aí, uma vestimenta, vir trazer esse tipo de complicação, por conta de estar curto, coisa do tipo, eu queria colocar também esse ponto de vista, né, porque a roupa em si, eu sei que não leva a lugar nenhum, nem para um lado, nem para o outro, vamos dizer assim, mas a forma de se vestir, no caso, uma coisa mais devassa, uma coisa mais chamativa, isso pode atrapalhar? Seria mais ou menos isso, pode falar de onde? Eu pensei que você estava falando em relação à instituição religiosa, aquela coisa toda de culto, mas no dia a dia, meu, tem nascido o fim até hoje, desde a época lá do, quando usava roupão lá, na época do faroeste, sei lá o que, os filhos sempre nasceram, sempre teve pular cerca, sempre existia isso aí, e não tinha biquíni, não tinha mini saia, nada disso, o ser humano é assim mesmo, minha mãe falava que tem homem, vamos falar de homem, com todo respeito você, tem homem que se colocar na vassoura, colocar uma saia, o homem vai agarrar a saia lá da vassoura, entendeu? Então, é coisa de homem, coisa de testosterona, entendeu? Enfim, e a gente vive numa época agora em que é outro momento, o homem vai ser homem desde a criação foi assim, entendeu? Então, independente de roupa, você pode colocar um monte de roupa, o que tiver para sentir, vai sentir, os olhos são a lâmpada do corpo. Beleza, meu Ruth, vou passar aí para o Leandro também, para dar o seu comentário aí sobre essa questão, Leandro, pode falar. Tá legal. O Oliver, eu acredito que, sendo, eu acho que essa palavra serve, essa reflexão, aliás, essa reflexão, acredito que é importante, tanto para quem faz parte de uma instituição religiosa, como para alguém que não, que não faz parte também, para todos nós, falando de santidade, na primeira carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 6, diz a Bíblia no versículo 14, 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, perdão, no 15, no 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, então nas minhas, nas minhas poucas aulas por aí, Oliver, quando alguém me pergunta, sobre santidade, quando alguém me pergunta o que é santidade, eu me arrisco, dou apenas uma sugestão, eu acredito que, ser santo, é ser parecido com Deus, tá escrito, João 1, 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 1 Pedro 1,16, sentos porque eu sou santo, então Deus é santo, então como que eu vou, como que eu serei santificado, a partir do momento, que eu busco ser parecido com Jesus, então quando eu assumo um comportamento, quando eu tento assumir um comportamento, parecido com o de Jesus, que é santo, eu vou me santificando, é simples assim, ser santo, é ser separado, para Deus, em toda a minha maneira de viver, é no meu comportamento, em relação a roupa, em relação a roupa, e outras coisas mais, o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios, capítulo 10, versículo 31, acho que cabe nesse contexto, primeiro aos coríntios 10,31, Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, então na verdade, não há roupa mais santa, e nem menos santa, tudo depende da motivação do coração, Oliver, João Rubens e participantes, tudo que eu faço, Oliver, porque um homem também, o homem pode usar uma roupa, para chamar a atenção de uma pessoa, de uma pessoa indevida, por assim dizer, de repente um homem casado, para chamar a atenção de uma mulher, que é casada com outro homem, etc, então, em todos os nossos comportamentos, tudo depende da motivação do coração, Jesus disse que é do coração, que procedem os maus pensamentos, então não há pecado nas coisas, porque se alguém disser assim, se alguém disser assim, que quem anda com menos roupa, tem mais pecado, então uma criança está perdida, então essa criança está condenada ao inferno, porque vez por outra, a criança está pelada, e se um de nós, como dizia minha mãe, Deus o livre guarde, mas se eu for sequestrado, e me levaram para o meio do mato, e jogarem a minha roupa fora, então eu vou para o inferno, então eu não posso nem falar com Deus, quando estou tomando banho, Oliver, eu não posso tirar a roupa para tomar banho, então eu estou em pecado, não, não há pecado nas coisas, há pecado numa motivação ruim do meu coração, Jesus disse que do coração é que procede os maus pensamentos, fornicação, adultério, mentira, avalidez, então não há pecado nas coisas, usar uma roupa assim ou assado, nada disso, tudo depende da motivação do coração, não só em relação à roupa, em cada comportamento meu, qual é a motivação do meu coração? é edificar o meu próximo, vou levar esse meu próximo a um distanciamento do Criador, então acredito que a santidade está relacionada a comportamento, a motivação do coração. Beleza, Leandro. Ubens. É, Oliver, eu tenho toda vez aí que o Leandro fala, eu estou falando depois dele, então o que fica mais na mente são as palavras do Leandro, eu tenho que só dizer que eu concordo, e concordo com o Ruth também, porque eu ouvi atentamente também o Ruth, eu só vou colocar meu ponto de vista parcialmente também, porque já foi muito dito sobre esse assunto, dizer para você, Oliver, que o Messias disse, aquele cara que olhar mal intencionado para a mulher do outro, já cometeu adultério com ela, já pecou, o pecado não está somente na ação, o pecado está também na intenção da ação, e essa intenção da ação não passa por roupa, ou você vai na praia com a tua esposa de biquíni, pode estar de fio dental, pode não estar, isso não vai ter pecado nenhum, porque naquele momento na praia, todo mundo ali vai estar com a mesma visão, com o mesmo pensamento, com o mesmo entendimento, então não vai ser escândalo, mas se a esposa nossa sai pelo menos na varanda de casa, com a roupa íntima dela, já vai estar totalmente fora dos padrões, então será pecado, exatamente por conta do escândalo que isso vai causar, né, então assim, sendo Oliver, eu mesmo sempre tive paixão para ir no campo de nudismo, eu só não vou porque a Madinha não iria, porque se a Madinha fosse, eu iria, eu teria a maior vontade também de praticar naturalismo, sabe, não putaria, não, sem vergonha, mas é o local para nudismo mesmo, né, então quer dizer, acho que é igual quando você vai na praia, cara, você vai na praia, tá a mulher do teu amigo de biquíni, você não vai ficar olhando para a mulher do teu amigo, até olha para o outro lado para não olhar, a verdade é essa, né, você procura evitar olhar, até porque é a pessoa mais próxima de você, quanto mais as outras pessoas, só se for alguém desequilibrado, alguém doente, alguém mal intencionado, alguém que é do mal mesmo, mas pessoas comuns como a gente, não vai ficar olhando para a mulher na praia de biquíni de jeito nenhum, porque a mente não está nisso, é igualzinho o médico, o médico está lá no hospital, é ginecologista, é tudo, vê o tempo todo, vai fazer parto, vê a mulher lá, com a situação toda exposta, e não fica desejando, a mente não está ligada nisso, então eu penso que o pecado está mais na cabeça do que na roupa, é claro que algumas instituições religiosas, até porque eu não sei o que motivo tem, cara, mas a mulher sempre foi alvo, coitada da mulher, de todo tipo de crítica, de peso e de julgo, e de cadeado em cima dela, então quando fala em roupa na igreja, 99,9% não é para homem não, é para mulher, é para arrebentar com as mulheres, cara, então, ainda muito mais triste eu fico com isso, sabe? Inclusive algumas até impedem que use calça, quer falar, Rússia? Não só um adendo a respeito do ginecologista, é claro, tirando o Abdelmacy. Beleza, João Ruth, tranquilo. Tem mais duas perguntinhas aqui, surgiu mais uma, essa é do Pierre dos Santos, da Boa Noite, Boa Noite, amado, pergunta a Rubens, no caso a Rubens, e aí a João Ruth, e ao Leandro, também vão estar falando, sobre Barnabé e sua esposa, que morreram por não dar dinheiro ao apóstolo, essa passagem é estranha, você não acha? Safira, né? Safira, é. Ela indaga, ela acha que essa passagem é estranha, pelo fato de terem negado a dar dinheiro na mão do apóstolo, e por isso eles morreram. Eu vou dar invertida agora, vou começar por Leandro, tá certo? Leandro vai falar primeiro, e depois eu passo para Rubens, e aí vem o João Ruth. É que de Ananias para Barnabé tem uma distância enorme, mas tudo bem, né? É, então, o Pierre deve ter confundido o texto aqui, mas acho que a intenção foi justamente falar de Safira e... Fugiu até o nome do outro agora, ficou Barnabé na cabeça também. Ananias, Ananias, Safira. Isso. Olha, irmão Leandro, e aí, o que você pensa aí, esse texto, né? Eles negaram o dinheiro, a dar dinheiro ao apóstolo, e não tem tudo aí, na mesma hora. Isso aí, alguma coisa estranha sobre isso aí? Oliver, eu acredito, eu te ouvi aqui com certa dificuldade, mas eu acredito que nós estamos falando de Ananias e Safira, né? Capítulo 5 de Atos. Acredito que é isso mesmo, né, Oliver? Sim, é, o cara que colocou aqui Barnabé, mas não é Safira mesmo. Ananias, isso. Ananias e Safira. Oliver, as pessoas, as pessoas estavam se convertendo aos montes, se convertendo, segundo a Bíblia, né, livro dos Atos dos Apóstolos, e as pessoas vendiam, os irmãos da igreja daquela época, vendiam as suas propriedades, levavam dinheiro, levavam dinheiro, depositavam, segundo a Bíblia, aos pés dos apóstolos, e os apóstolos faziam compartilhamento, os apóstolos dividiam aquele dinheiro, de acordo com a necessidade de, esse era o contexto. E Ananias morreram, eles não morreram porque depositaram menos ou deixaram depositar, eles não morreram, eles foram condenados à morte física, porque mentiram, porque mentiram. Pedro, Pedro vai dizer isso, Pedro vai dizer no capítulo 5 de Atos, versículo 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Aí Pedro diz, se você guardasse a verdade, ela não ficaria para ti? E se você vendesse a propriedade, não estaria em teu poder? Você vai dizer, você não mentiu a homens, você mentiu a... Pedro dá boca em Ananias, Pedro vai dizer, você não é obrigado a vender, a propriedade é sua, você não é obrigado a vender. E se você vendesse a propriedade, você não é obrigado a dar dinheiro nenhum. Então Pedro deixa bem claro, ninguém era obrigado a dar nada. No entanto, Ananias morreu depois, consequentemente a sua esposa, por que mentiram? Mentiram a Deus, segundo Pedro, e não por que deram apenas uma parte do dinheiro. Então a questão aí não é financeira, a questão gira em torno da mentira. Beleza, irmão Leandro, acho que ele finalizou, parece que finalizou lá. se foi a internet que deu uma travada aí. Bom, beleza, vou passar aqui para Rubens agora também, fazer o comentário dele aí, sobre essa passagem, Rubens. Oliver, eu concordo em parte com o irmão Leandro e discordo em partes. Eu vejo o seguinte, quando a... a intenção desse assunto é levado na igreja, e eu vou falar porque eu ouvi sobre Safira e Ananias várias vezes na igreja, quando eu ouvia essa passagem lá na igreja, eu não tenho dúvida de que a intenção de quem pregava, e aí não vou dizer que é uma vez ou outra, toda vez era a mesma, era dizer que a gente não pode deixar de dar dinheiro na casa do senhor. Era dizer que o senhor é coisa muito séria, e que se não der dinheiro na casa do senhor, olha o que aconteceu com Safira, olha o que aconteceu com Ananias, era tipo esse tipo de ameaça. Sempre que eu ouvi isso, era nesse tom, entende? Deixava meio termo. Eu não creio que o Criador iria matar alguém já na Nova Aliança, ou o Messias ia matar alguém na Nova Aliança, ou o Pedro ia jogar maldição de morte na pessoa, sei lá, por conta de ter mentido ao Criador. Até porque se essa lógica for aceita, até hoje, cara, o que mais tem é gente dizendo que é para o Criador e não é nada. Haja visto aí um monte de pastores religiosos da teoria da prosperidade que pegam dinheiro para a obra do senhor e é dele a obra. Então isso aí está pior do que Safira e Ananias. Por quê? Porque está dizendo que é para a obra de Deus, enquanto que é para a obra dele próprio. Então eu penso que isso não acontece na Nova Aliança. Eu quero acreditar que o que aconteceu ali é que o temor daqueles dois foi tão grande, tão grande pela besteira que fizeram, que eles morreram, cara. Eles tiveram um ataque cardíaco, tiveram um problema qualquer e morreram. Eu não penso que foi uma ação de eliminar eles, não, porque já estavam na época da graça. Sabe, se fosse assim, deveria continuar acontecendo isso. Agora, que eles mentiram ao Espírito Santo, segundo o que está escrito, eu não tenho dúvida. porque eles colocaram no coração dele uma proposta nobre, uma proposta de vender as coisas deles e repartir com quem não tinha. É esse o comunismo que o Silvio não aceita que eu fale. Mas isso é comunismo, é ter tudo em comum, né? Não partidário, não político, mas tem comum. Então quando eles falaram que queriam ter em comum com os outros, eles estavam o quê? Mentindo. Eles não estavam sendo sinceros, porque retiveram parte. O que Pedro diz a eles não é o que eu ouvia na igreja. Entendeu? Ou pelo menos se insinuava na igreja. O que Pedro diz a eles é que eles não mentiram a homens, mas mentiram ao Espírito do Pai. Por quê? Porque eles ficaram de fazer algo em favor do próximo e não fizeram. Eu penso que a mensagem que deveria ser passada nas igrejas ou em qualquer lugar, quando se lê esse texto, não é botar medo nas pessoas de que quem trata com o Criador e não cumpre morre ou coisa parecida. Mas dizer assim, gente, você tem uma boa intenção de ajudar seu próximo, você faz bem. Então se você tiver no coração a boa intenção, não retrocede. Siga em frente nessa proposta. Porque Safira e Ananias retrocederam. A proposta inicial era boa, mas depois eles preferiram não ajudar o próximo. Porque ali o que está falando é de ajudar o próximo, embora se depositasse naquela época nos pés dos apóstolos. Mas o que eles faziam era repartir, o texto é claro, o assunto ali, aquele momento. Todos tinham em comum e não havia falta, nenhuma necessidade entre eles, porque vendendo as suas propriedades, repartia segundo cada um que tinha com os que não tinha. Então o texto é bem claro e não fala em dar para a obra do Senhor nem para a igreja. O texto fala em repartir com os irmãos. E o grande pecado, e aí vou dizer pecaram? Claro! O grande pecado de Ananias e Safira foi justamente ter retido parte. Eu concordo nessa parte com o irmão Leandro. O erro deles não foi de não ter dado o dinheiro todo. É de ter se comprometido, ter isso no coração e na hora H, ter falhado. Está certo? E lamento muito que nas igrejas, pelo menos onde eu passei, já ouvi várias vezes esse texto, para botar medo na gente, nos membros. E aí que eu discordo com o irmão Leandro. Eu não creio que eles foram mortos por Deus, ou pelo Espírito Santo, ou por praga, ou maldição de Pedro. Embora, é claro, aqueles homens do passado também faziam isso. O próprio Paulo falou assim, fulano entreguei ao diabo. Paulo falou que entregou uns dois ou três ao diabo. Entregou a Satanás. Então, mas eu, de a minha parte, não vou acreditar que o Espírito Santo, eu penso que tem outra explicação, para que é para a morte dos dois, não que o Espírito Santo matou. Oliver? Oliver, posso falar? Sim, sim, Leandro. Valeu, Rubens. E quero dizer que são interessantes as colocações do Rubens e do João também, eu aprendo um com o outro. Oliver, de fato, de fato, o Rubens falando isso, e eu prestando mais atenção no texto, quando Pedro repreende Ananias porque mentiu, a Bíblia diz, Atos capítulo 5, versículo 5, e Ananias ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Então, de fato, a Bíblia não diz, que foi Deus quem matou, foi o Espírito Santo, foi o anjo do Senhor, ou foi o próprio Pedro. A Bíblia não diz, então, que ele morreu, Ananias, nesse momento é fato. Agora, o que o texto o texto não é claro mesmo, o texto não é claro. Então, eu não posso afirmar que Pedro foi quem matou, ou o Espírito Santo, ou Deus. No entanto, no caso de Safira, porque eles não morreram no mesmo momento. Ananias morre, Safira chega depois. Aí Pedro vai dizer para ela, no versículo 9, Está à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Então, eu não sei exatamente em detalhes o que acontece ali, mas Pedro dá uma sentença. Antes dela morrer, Pedro disse, olha, seu marido morreu e levaram ele. Os que levaram o seu marido vão levar você também. E ela caiu e morreu na hora. Então, em relação a Safira, eu já fico na dúvida. Em relação a o que Pedro proferiu, em relação a Safira. O outro ponto é, o que muitas igrejas hoje ensinam, é o que o Rubens falou mesmo, muitas igrejas ensinam de uma forma errada, que quem não der dinheiro vai morrer como Ananias e Safira. Isso é errado, isso é uma coisa que as igrejas pregam. Uma outra coisa é o que a escritura diz. Então, o que as igrejas pregam, eu nem quero falar isso, porque muitos líderes fazem de tudo para pegar o dinheiro do povo mesmo. Agora, uma outra questão é, o Rubens falou que nós estamos na nova aliança, é fato, é verdade. No entanto, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, se levantou um cara, um tal de Herodes, um político da época, um líder, e ele falava tão bonito, ele pregava tão bonito que o povo passou a admirá-lo. Esse cara fala como Deus. E ele não deu glória a Deus, ele não deu glória a Deus, não esse glória a Deus sair gritando como os pentecostais gritam hoje. Não, ele aceitou aquele elogio, ele foi comparado a Deus e aceitou. Ele se sentiu bem, ele se sentiu bem quando foi comparado com o Criador. E a Bíblia diz que no mesmo instante, Atos 12, 23, o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de bichos. Ele morreu, ele expirou. Então, a gente percebe que mesmo na nova aliança há algumas partes esquisitas aí. O Rubens quiser fazer um récord. Sobre o episódio do anjo e do comido de bicho, tem até uma música que fala comido de bicho, realmente não vem na minha mente agora e é fato. Dessas, depois, uma hora, outra hora, a gente em busca, como o João Ruti foi, em busca do fundamento daquele texto lá do milagre e também em busca desse fundamento da morte da nova aliança. Agora, na questão do Pedro com a Safira, penso, penso, não vou dizer estou certo, eu penso que não foi uma, vamos dizer, uma maldição de Pedro, mas uma pré-ciência. Eu penso que ele sabia que ela ia ter um piripaque e ia morrer, cara. Agora, imagina, a pessoa fazer coisa errada, saber que foi coisa errada, com a consciência doendo e na hora H, o homem de Deus, o Pedro, que era o cara, dizer, teu marido, olha os pés de quem levou teu marido, vai levar você. Pô, cara, mesmo se tinha coração novo em folha, mas acho que não. Sei lá, estou sugerindo, eu não estou falando que foi isso, viu? Pode ter sentido mesmo, viu? Pode ter sentido. Antes de passar para o Ruth, rapidinho, eu vou só mandar aqui um abraço para o pessoal, rapidinho, estão me pedindo, gente, deixa eu aqui, o pessoal que está no meu Facebook também aqui, estão assistindo, curtiram o vídeo, estão assistindo aí, que são eles, deixa eu puxar aqui, Osmanito Torres, um abraço para Osmanito, Fernando Centauro, Galdenio, o Ninja Brasileiro, também Virginia Macedo, de Camaçarique, pertinho de mim, um forte abraço, Virginia, muito obrigado, viu? Deixa eu ver o que mais aqui, Alessandro Salles, Adriele Silva, deixa eu descer quem mais está assistindo, Eduardo Dias, quem mais? Quem mais aqui com a gente? a Joana Menuso, também assistindo, muito obrigado, aqui no chat também temos a Nanda Costa, que eu mando um forte abraço também, Beisola, Rosanglio Agricultor, Aninha, Aninha o quê? Bebê, Aninha Bebê, o público feminino realmente também tem feito, marcado presença aqui, viu? No Hangout, do Verdade Oculta 2, também, é segunda-feira, olha aí, Fenômenos Paranormais, Geovânio Luciano, Michel Silva, deixa eu descer aqui correndo, ver se eu pego mais alguém aqui, Eric Moura, Eric Moura, Stefano Abreu, José, deu o quê? Delaylton, José Delaylton, Adilson Cardoso, Aparecida Oliveira, Paulo César, Verdades Secretas, deixa eu ver quem mais aqui, Ricardo Joaquim, fala aí Ricardo, eu vou dar um abraço também para Ricardo Reitor, aqui da cidade de Dias Dávila, ele falou que hoje não poderia assistir, mas vai assistir gravado, deixa o meu alô, Cláudio Nogueira, meu amigão, forte abraço, homem das motos, né? Também está com a gente aí, Nath Cristian, Cristina, Nath Cristina também, uma boa noite, deixa eu ver, vem gente, salvação ou perdição, também aqui com a gente, e aí segue, quem mais aqui, e o que? E, peraí, ah meu Deus, não dá para ler, alguma coisa aqui, Cameiro Brito, alguma coisa, Cameiro Brito, não sei pronunciar o primeiro nome, vai ficar assim o primeiro, se você puder traduzir aí, JBR já falei, JBR de você, bem no início, Chave Mestra, Sandra Baby, Regina, está aí, seu abraço, viu Sandra? Wellington Castro também, olha o baiano, nós somos baianos, né? E não me expressa, nem falando de uma forma assim, menosprezamos os outros, não, todos nós somos iguais, somos irmãos, eu falo baiano porque realmente nasci na Bahia, né? Mas tem um carinho imenso pelas pessoas que moram no sul, o que quer que seja, qualquer parte do mundo do Brasil, para mim todo mundo é igual. Vamos para Lídia Alves, aloe, Lídia, já estou com saudade, Lídia, aquele bate-papo, os hangouts, um forte abraço para você e para a Lídia e a Nádia, Nádia, ai meu Deus, fugiu o nome agora, se Rubens lembrar aí, que é também amiga de Rubens, Lídia, Nádia, que fez o hangout também com a gente, acho que é Nádia, né? Está aí assistindo também, Silvio Santos, olha, Silvio Santos está aqui, cara, beleza, Cearense, Ge Anderson, Carlos, que é Cearense, Marco, Flúvio, também com a gente, e vai chegando mais pessoas, viu? A gente deixa um forte abraço, daqui a pouco eu volto para o chat, eu percebi o Rubens, com um relógio diferente no braço aí, esse relógio Rubens, parece bacana Rubens, está para você mostrar para a gente aí? Não fixou legal, a imagem para mim ficou um pouco embaçada, abre aí. Deixa eu dar uma parada aqui nele, então aqui, esse aqui, olha, é um relógio moderno, é lançamento, inclusive, e está bem caro no mercado livre e por aí, mas eu consegui um estoque grande dele, uma quantidade boa, está vendo? E ele está saindo baratinho, cara, inclusive, eu não cheguei nem a divulgar direito, porque já vendi muito, mas muito relógio desse sem divulgação. O pessoal chega para mim perguntando pelo outro relógio, aí eu falo, tem esse aqui, aí já manda a fotinha desse, o pessoal já compra, mesmo sem divulgar. Tem na cor preta e nessa cor aqui também. Ele vem nessa caixinha aqui, é muito legal, é para 30 metros, para mergulhador, aqui tem cronômetro, tem profundidade, tem hora, tem alarme, tem tudo nele, é muito legal. Vem com certificadozinho de original, como é que chama? De genuíno, onde é que chama? Está até aqui, vem com manualzinho, vem com tudo certinho. Isso aqui é um certificado, certificado de qualidade, de ser genuíno, não ser cópia, está vendo? É tudo certinho, muito legal, muito legal mesmo, e tem inclusive a garantia, uma loja muito, muito, muito interessante. Tem preço para revenda e preço normal para a pessoa usar, viu? Esse aí, quem quiser, manda um zap para o Rubens, é um dos mais vendidos, é o mais vendido da semana, já. Já superou o outro que eu tenho, que eu vou entregar o presente para o Ruth esses dias, e do Leandro também, eu devo mandar para ele, porque o Leandro, eu não planejo estar com o Leandro esses dias. já essa semana superou esse, também é um dos mais vendidos. Mas é isso aí, esse relógio que está vendo aqui, muito legalzinho, né? Show de bola, é grande, está vendo? Cai bem no pulso, é um relógio bom, relógio de qualidade. É isso aí. Bacana esse relógio aí, Rubens, eu gostei para caramba, depois eu vou dar uma olhadinha nele, calma, porque eu tenho usado esse aqui, esse aqui, para onde eu vou, eu carrego, né? Certo. Eu achei bonito também, ele pega bem no braço da pessoa, né? E eu realmente, vou usar um de pulso agora, esse aqui eu não vou deixar de usar não, porque esse aqui é mais para, vamos dizer assim, como é, eu falo ditado aqui na Bahia, para tirar uma onda, né? Aí eu coloco isso, prendo no bolso aqui, cara, e aí tiro o onda, o pessoal, o que é isso? É uma corrente e tal, quando vai ver o relógio. Ela que falou de relógio, aproveitar e dizer que isso aqui acabou, viu? Olha, eu não tenho mais, pena, esse foi tudo embora. Tinha, agora eu não tenho mais desse, para pronta entrega, não tem mais para vender, não sei se eu vou ter também, deixa eu ver se fixa, aí fixou, tá vendo? Esse aqui tinha, agora já não, não sei quando eu vou ter mais, é a pena, legítima, tá vendo? Genuína. Tudo certinho, com gravura certinho, tudo, relógio mesmo, 45 reais, foi tudo embora, foram 100 embora. Agora eu fiquei 100, foi 100 embora, eu fiquei 100. Também pelo preço, né? Então esse aí, só para dizer, pessoal, quem queria comprar, já era, não tem mais nenhum. Esse aqui também, que está aqui, que eu deixei aqui para mostrar, já é para embrulhar e levar. Só esse recado, Oliver. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Rubão, beleza, viu? Vamos ouvir o João Ruti, não sei se ele era lembrando do assunto que foi tocado ali, João Ruti, para você aí, tá? Lembrei, vocês vão falando, eu vou anotando aqui, para não esquecer, senão passa batido, né? Aliás, esse relógio aí, é o relógio do, não é esse não, é o relógio do, que eu vou ganhar, eu vou popotizar você, é o relógio do popotizar, eu vou, olha lá, esse aí, eu vou estar lá no dia 9, se Deus quiser, é 9, 9 de dezembro, onde o Rubens vai participar do programa, vejam só, não é? Falando sobre a teoria da conspiração. Eu anotei algumas coisas aqui, sobre esse assunto do Ananias e Safira, e eu vi ali no capítulo 4, antes, um pouquinho, bem rápido, fala assim, o então José cognominado, ou apelidaram o José, filho da consolação, ele era levita, olha só que interessante, o José era levita, servia lá no templo, levita, natural de Chipre, ou ele poderia servir no templo, melhor dizendo, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço, e depositou aos pés dos apóstolos. Aí foi o Ananias e a Safira, interessante notar o seguinte, gente, que eu anotei aqui, nesses dois textos, o que a gente aprendia lá, está vendo, eles venderam tudo, eles não venderam tudo, não. Na minha interpretação, eles não pegavam e vendiam tudo, pelo menos nesses textos que a gente leu, ele tinha uma herdade, não significa que aquela era única, entende? Ah, eu tenho um terreno lá na Bahia, eu tenho um terreno lá em Jacutinga, então, o Barnabé aqui, tinha uma herdade, ok? Não significa que aquela herdade que ele tinha, aquela terra, era só o que ele tinha aqui, o texto não fala, fala que ele tinha uma, poderia ter outras, então, nesse caso, penso que ele não vendeu tudo, ele vendeu aquela, assim como Ananias e Safira, também tinham, combinaram entre os dois ali, ah, vamos dar só metade, vai que esse negócio não dá certo, não é? Enfim, eles mentiram para o Espírito Santo, segundo está dizendo o texto. Então, outra coisa interessante, é que, no começo lá da igreja, lá em Atos, como diz, eles arrecadaram muitas coisas, para distribuir aos pobres, para que não faltasse nada para ninguém, essa é a história, ok? Só que aquilo não pode ser usado como exemplo nos dias de hoje, por quê? Penso, aquele povo lá de Jerusalém, depois que aconteceu tudo aquilo, houve a perseguição, aquele povo ficou pobre, acabou, não tinha mais nada. Tanto é verdade, que anos depois, o apóstolo Paulo, teve que fazer uma vaquinha, entre as pessoas da igreja, para ajudar aqueles pobres, ficaram pobres. Cadê aquele povo que tinha vendido tudo? Ficaram pobres. Às vezes, é o que acontece hoje, o líder religioso fala, vende tudo e traz, o cara fica pobre. Entende? Mas, aquele povo de Jerusalém ficou pobre. O Paulo, teve que fazer vaquinha, para ajudar aqueles pobres de Jerusalém. Olha que coisa. Então, não é exemplo também não, viu? Aquilo que a gente ouvia, eles vendiam tudo. Primeiro, eles não vendiam tudo. Tem texto aqui, que faz eu acreditar, que o cara tinha dez terrenos, vendeu um. Tudo bem? Outra coisa, ficaram pobres. E, uma outra coisa que eu notei aqui, é que, o que Cristo, o Messias, ensinou para a gente? Não precisa uma organização, para poder ajudar o ser humano. Ele disse, se você tem duas capas, entende? Da túnica, e da capa também, está falando singularmente. Então, essa ação de ajuda, funciona muito, e funcionaria muito mesmo, se, cada pessoa, tomasse essa atitude, que Cristo ensinou. Você tem, a capa, eu não lembro o texto agora, se é capa, se é túnica, eu faço confusão, mas, tem a capa, da túnica também. Entende? Então, necessariamente, não é a ação comunitária, às vezes, a ação comunitária é importante, mas, Cristo toca no particular. Como foi o particular, Bernadine de Safira, que, por uma razão ou outra, decidiram mentir para o Espírito Santo, e eles vieram a falecer. Como? Aí, a inferência, pode acontecer, vários tipos de inferência, nesse texto, dá para inventar um monte de coisa. Como eu parei de inventar, a história há muito tempo, eu só penso aqui, que eles morreram, mentiram para o Espírito Santo, pronto, acabou. E, também, isso não é exemplo. Ficou lá, para aquela época. Ok? Senão, muita gente ia morrer hoje, também, por diversas razões. Principalmente, não de levar para a instituição, mas de distribuir aos pobres. Aí, ia morrer muita gente, inclusive eu. É, porque aí é perfeição, né, Ruth? A questão de distribuir para os pobres, se você for observar bem, é um caminho para a perfeição, é o que o Messias falou. Quer ser perfeito? Não precisa ser perfeito. Pode apenas, né? Valeu, Rubão, valeu, Ruth, aí, pela colocação. Tem mais gente aqui participando, e a gente fica feliz com isso, né, pessoas de todo lugar, de todo canto, e fazendo bastante perguntas, né, perguntas que a gente aqui, na medida do possível, vai respondendo. Pode falar um detalhe, eu não completei a frase, pode ser que as pessoas não tenham entendido o que eu disse. Quer ser perfeito? O Messias disse, vai, vende tudo o que tem, dê aos pobres, junta o tesouro no céu, depois vem e me segue. Então, quer dizer, né, só complementando, porque eu não tinha complementado, e depois eu pensei, será que as pessoas sabiam do que eu estava falando? Certo, bom, demorando aqui, eu estava procurando o botão do, para abrir o microfone. Ah, então, beleza, tranquilo, Rubão, completou esse raciocínio, e eu vou, mais uma vez aqui, né, como eu falei, ouvir as perguntas, né, do pessoal, tá lendo aqui. Uma das perguntas que eu achei interessante, Rubão, né, e, essa, mais precisamente para você também, que fala, o rapaz colocou aqui um amigo, não lembro agora quem foi, eu estava aqui procurando o nome dele, para poder falar, mas ele falou assim, seria fácil chamar os iluminatis de irmão? Ele pergunta se seria fácil chamar os iluminatis de irmão. Na sua opinião, Rubens, isso seria simples de fazer? Olha, a questão de chamar é mais uma coisa de relação próxima, de um estar próximo do outro, e formal, né, chamar. A questão de irmão que o Messias fala, não é ficar chamando outro irmão, é um tratamento. Você vai tratar todo mundo como se fosse seu irmão, entendeu? Ninguém acima de você, nem abaixo de você, em relação às coisas do pai. Então, todo mundo é irmão. Por exemplo, prefeito é o prefeito, autoridade policial, autoridade policial, mas é coisa humana, né, o nosso pai também, carnal, é pai. Agora, em relação às coisas do pai, é que nós somos todos iguais, todos irmãos. Então, não é porque eu vou chamar o David Rockefeller de irmão, é meio constrangedor para mim, chamar aquele velho nojento de irmão. Mas se eu disser que ele não é meu irmão, eu estou pecando e errando. O David Rockefeller é irmão nosso também. Pode chamar de tio, viu? Aí, tio! É só um tratamento, né, de pronome. Aí, muita intimidade, viu? Já é muita intimidade. Me chamam de tio a toda hora aí na rua? Por que eu não posso chamar o David Rockefeller de tio? Aí, tio! É um real aí! É complicado. Ele está querendo acabar com todo mundo, isso sim. Bom, eu só perguntei, porque realmente é uma coisa bem própria. O Rubens sempre fala dos caras, né? E é bom deixar claro aí que a intenção também é contra o que eles praticam, não contra exatamente a pessoa, né, do Rockefeller, das famílias aí, Rockshald e tudo mais. Bom, tem umas perguntas aqui, deixa eu ler mais uma aqui, viu? Eita, rapaz. Ah, já até lembrei quem foi que fez a pergunta. Foi o Stefano Abreu. Alô, Stefano! Aí você viu a resposta do Rubens, viu? O Leandro está meio calado, mas eu vou lançar a pergunta aqui também, que vai ser interessante. Deixa eu só achar ela aqui. O pessoal está escrevendo bastante e acaba passando, eu deixo aqui parado. Hoje eu não estou gravando as perguntas, também me passei nisso, né? E aí acabou que não está dando para poder fixar as perguntas. Deixa eu encontrar aqui. Enquanto isso, eu vou aproveitar também aqui, achei uma pergunta aqui, pronto. Pronto. É de... Do Kodak. Kodak é do... Opa, fica quieto. Olha, eu gostaria de saber o que significa se vestir de saco e se cobrir de cinzas. Eu não lembro quem foi que fez isso nas escrituras, né? Agora, de imediato, aí, se algum dos irmãos for lembrando aí, e se lembrar da situação, também pode estar comentando. Eu vou começar com o Leandro, que já tem um tempinho aí calado, né? E aí eu vou ouvir ele, colocar o ponto de vista dele aí, a explicação dele. Essa passagem que eu não lembro. Se você se lembrar aí, a passagem, explicar, do seu ponto de vista aí, o que significa, né? Se vestir aí de saco, né? Foi a pergunta? E se... E se cobrir cinzas? Tá certo, Oliver. A pergunta é o que significa vestir-se de saco e cinza, né? Eu tô aqui procurando também que são vários textos que falam de pessoas que se vestiram. Mais de uma... Penso que, assim, de uma forma bem resumida, vestir-se de saco e cinza, ou também rasgar a roupa, né? A gente vê muita gente rasgando a roupa na bíblia. O próprio profeta Joel vai dizer pro povo na época, rasgar a ação e não as vossas vestes, né? Porque rasgar... Porque há também esse rasgar das vestes, né? parece que deu a cortada aí, segurou, travou a conexão do Leandro. De jeito que caiu. Eu acho que não ficou bem com o princípio. Tá dando as travadas aí na sua conexão e não tá... você não consegue entender exatamente o que você tá falando. vou fazer o seguinte, eu vou dar uma passada aqui pra... pra... pra o João Ruti falar enquanto esse... Normalmente, eu tô segurando bastante. Não dá pra entender o que ele não colocou. Deu pra entender o Leandro aí? Se eu passar pro João Ruti, ele fala o que ele pensa, o que ele acha sobre a passagem aí. O que significa, né, João Ruti? É, parece que o... Mas com a Janotru que faz isso também até hoje. Bom, mas é o seguinte, é... Rapidamente falando, isso acontecia lá na... na tradição dos israelitas e tudo mais. Eu creio que era uma forma de arrependimento. Arrepender dos maus caminhos, se arrepender de algum tipo de transgressão contra o Eterno na época. basicamente, arrepende... Agora, a... a cronologia disso tudo, como começou, né, a questão por que pano de saco, por que cinza, qual a interpretação pra isso? Aí dá pra viajar bastante, mas eu creio que a melhor maneira é buscar historicamente, na historicidade dessas práticas, porque é que eles faziam nisso. Em resumo, penso que é arrependimento. Agora, qualquer gulgada, eu creio que dá pra dar uma pesquisada também. Beleza, vamos ver o Rubão agora falar aí, enquanto... Oliver, você tinha diversas atitudes que norteavam o comportamento das pessoas com relação ao próximo e com relação também ao pai. Quando eles cobriam com cinza a cabeça e vestia pano de saco, era um sinal pro Criador de que eles estavam sendo humildes e por ser humilde mereciam a atenção do pai. Olha a ideia que estava na cabeça deles. Vai se cobrir de cinza é porque é humilde e sendo humilde merece a atenção do pai e o pai deve dar atenção a eles, viu? E porque veste pano de saco é porque está sendo humilde. Então, o Criador tem que se compadecer deles. Eles não eram humildes na atitude deles. Eles queriam, na verdade, fazer algo pra poder mostrar-se humilde. Uma máscara, uma maquiagem. O Criador nunca aceitou isso. Nunca. Nunca. E quando rasgava as vestes, era desagravo. Rasgar as vestes é que eles tinham, sabe o quê? Com o pai, eles eram tipo bebê chorão, tipo pessoa que gosta de fazer, tipo criança, gosta de fazer pirraça. Entendeu? O meu filho, mesmo quando era pequeno, se você corrigir, se ele, é, vou beber água gelada, é, quer dizer, quer fazer alguma coisa de pio, então vou rasgar as roupas. É, igual, um monte deles rasgou as roupas. Foi dito aí pelo, pelo irmão Leandro e pelo irmão João Ruti. Um monte, na escritura tem um monte rasgando, se suas vestes, né? Rasgar as vestes era tipo um desagravo ao pai, que não aceita aquela condição, igual o Zé Universal faz. Não aceita isso do pai, o pai tem que te honrar, você não deve aceitar. É rasgar as vestes naquela época. E cobrir de pano de cinza e saco, é, eu dou o dízimo, eu estou em jejum, em oração, eu preciso que o pai olhe por mim, porque eu estou fazendo a minha parte. É o que eles faziam naquela época. Jejum também, e pano de saco, e cinza sobre a cabeça. E outras atitudes mais que eles tinham. Mas o Criador nunca falou nada disso para eles, de forma, falava o contrário, falava, acaso é esse o jejum que eu pedi a vós, que um dia inclina a cabeça como junco, né? E como disse o irmão Leandro também, que seja no coração, rasgar o coração e não as vestes. E aí vai, a verdade é essa, o Criador não se compadece. Eu penso, na minha cabeça, que a gente move o diabo. Você segue na direção dele, ele dá dez passos em cima de você, você dá legalidade a ele, ele entra na tua vida. Mas para mover o Criador, só mesmo o coração contrito, na minha visão, é que move, porque é o que está escrito. Sabe? Fora isso, nada move ele. Ele move-se por ele próprio. Não sei como eu movei porque eu fiz pirraça, porque eu fiz jejum, porque eu botei pano de saco, nem porque eu joguei cinza na cabeça, nem porque rasguei minha cueca. Beleza, vamos ver se o Leandro agora consegue falar, né? Está beleza? Agora está beleza, joga duro. Beleza, Oliver, beleza. Eu ouvi com atenção que o João Ruth falou e o nosso irmão Rubens também. Aí eu me lembrei de um texto, me lembrei de um texto bíblico. No capítulo 3 do livro de Jonas, capítulo 3 do livro de Jonas, é levado por Deus ou... Ele acaba indo para a Nínive, tem toda aquela história de Jonas que não queria ir, enfim, mas ele acabou indo cumprindo... cumprindo um... uma ordem divina. E o rei levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Jonas 3, 6. Então o rei tirou as suas vestes, desceu do trono, cobriu-se de pano de saco e assentou-se. Nesse caso, sabe, um dos maiores avivamentos que a história já testemunhou é esse avivamento que acontece em Nínive. De arrependimento, toda a cidade se converte com essa... Mais uma vez, a internet aí está super segurando aí, né? Eu vou pedir ao Leandro que se ele puder, né, ele sair e entrar de novo, eu acho que vai ajudar ele com a conexão dele, entendeu? O Silvio de Frito está até me dando uma dica aqui, realmente a conexão dele está viciada. Ou então, tira a imagem, ele me falou aqui agora também, tira a imagem, deixa só o áudio, Leandro. Eu acho que vai ajudar também para fluir melhor a conexão e aí você vai poder falar se ele está sendo travado pela internet aí. Está certo, Leandro? Está me ouvindo aí? Se estiver me ouvindo, você faz isso. Ou você deixa a sua imagem, ou melhor, tira a imagem, deixa só o áudio, ou você sai e volta para ver se melhora. Que realmente está complicado de ouvir, está travando muito, muito mesmo. Para não se alongar muito, já vai dar 10 horas aí em São Paulo, eu não quero também que vocês se cansem, né, de contas, amanhã é mais um dia de batalha, se assim nosso pai permitir, e para não ficar puxado. Para mim está cedo aqui ainda, na barriga que não está no horário de verão, mas para vocês aí está já um pouco avançado. Então, eu vou só com mais duas perguntas para a gente finalizar. Isso, Leandro. Aí, você faz o seguinte, Leandro, deixa só o áudio, certo? Você não coloca a imagem, que eu acredito que isso vai fazer com que a sua conexão vai ficar um pouco mais leve. Tenta falar agora, vá. Tenta concluir o que você está falando para a gente te ouvir. Está legal, Oliver. Eu dizia que no capítulo 3 do livro de Jonas, no capítulo 3 do livro de Jonas, Jonas está pregando a palavra de Deus numa cidade chamada Nínive. Uma cidade muito terrível, segundo alguns historiadores, eles matavam seus inimigos e furavam seus olhos, por exemplo. Mas, muita gente se converte lá em Nínive. Muita gente se converte. E o rei de Nínive é um dos que se convertem a Deus. Ele aceitou essa palavra, a pregação. E a Bíblia diz, Jonas 3, 6, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e o rei levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Então, neste caso aqui, do rei de Nínive, Jonas 3, 6, ele cobre-se de pano de saco e assenta-se sobre a cinza. Neste caso aqui, é arrependimento, é humilhação, é conversão. Neste caso específico. Isso que eu dizia. Opa, achei aqui. Agora sim, Leandro, deu para ouvir perfeitamente aí sua conclusão e ficou bem claro aí o seu posicionamento. Ficou bacana. Agora sim. Porque tem momentos que, infelizmente, a conexão fica um pouco, assim, pesada, né? E aí, quando tira a imagem, ela tenta melhorar porque tirou uma coisa que estava ali tomando, sugando, né? No caso, a imagem aí, um pouco mais da internet que está sendo usada para fazer o seu hangout, o bate-papo. Bom, tem umas duas rapidinho aqui. Eu achei uma muito interessante também aqui, ó. Mas, infelizmente, rapaz, o pessoal começa a escrever. Vai passando, vai passando. Tem uma questão para ler a minha pergunta aí. Essa aqui eu vou fazer, mas eu acredito que não é bem o momento propício para falar disso aqui porque é massa quando está o Rubens e o Silvio de Freitas, né? Falando nos assuntos que eles tratam. Mas eu vou deixar aqui no somo A para o Rubens. Olha, Rubens, por que o comunismo é liberado e o nazismo é proibido? É a pergunta. Aí ele coloca, sendo que o comunismo matou 200... É, mas essa pergunta tem que ser guardada aí para domingo. Isso. É isso que eu falo. Quando for com você e o Silvio, colocar esse ponto de vista aí, né? Porque esse questionamento aqui não é... Eu só li para poder, caso domingo, né? O nosso amigo Silvio que foi aqui e poder participar é o Jorge Gabriel. Então, Gabriel, Jorge, Jorge, Gabriel, você domingo vem, se liga na live, né? Do Verdade Oculta com o Silvio de Freitas e o Rubens e lá você pode jogar essa pergunta e é que ele vai responder. Pode ter certeza. Lá você vai ter essa resposta aí no ponto de vista e o Silvio de Freitas também vai falar sobre isso aí. Tem certeza plena disso, viu? Mas aqui não dá para entrar nesse assunto. A pergunta, deixa eu ver aqui... Então, deixa eu ver, meu pai. Cadê, rapaz? Ah, rapaz, meu... Hoje eu não estou salvando as perguntas e acabei me passando. Mas tinha duas perguntas que eu vi aqui. que era importante a gente colocar para ser discutido aqui, entendeu? Eu não estou achando. Se o pessoal repetir aqui eu vou encontrar. Enquanto não repete... Eu tenho o quê? Ah, tem uma coisa que está lá também, já para finalizar. Vou apertar um pauzinho. Mas é assim, o Giovanni Luciano. O Giovanni Luciano, ele pergunta assim, pode alguém ter usado por Deus para falar comigo? Olha a pergunta que ele fez. Agora, olha a afirmação que ele deixa. Isso aconteceu comigo na CCB. Ou seja, o amigo aqui, o Jorge... Não, é o Giovanni Luciano, né? Ele acredita, no caso, que na CCB Deus usou alguém para ver... Resta saber qual Deus, né? Acho que ele se refere ao autismo. E aí usou alguém para poder falar com ele, né? Agora, falar o quê, né? É uma coisa assim que fica um pouco vago, né? Agora, eu diria o seguinte, né? O CCB, pode ser que alguém venha a ser. O pai é que sabe, né? Mas também fora da CCB, se o pai quiser, se ele quiser, e alguém necessidade de falar com alguém, isso aí pode acontecer em qualquer lugar. O Leandro quiser falar sobre isso aí, pode falar, Leandro. Tá certo, Oliver. Me ouve bem, né, Oliver? Oliver, me ouve bem? Beleza. Oliver, deixa eu ver se eu entendi a questão. Deus, segundo o rapaz, Deus usou alguém na CCB, né? Que a igreja é a congregação cristã no Brasil, para falar com ele, né? Essa é a questão? Ok. Oliver, é sim, na minha opinião, sim, é possível. É possível. Eu vou ficar com uma frase, vou ficar com uma frase de um escritor, e eu já disse isso aqui no Hangout algumas vezes. O escritor dizia o seguinte, se Deus existe, tudo é possível. O que é impossível para Deus, né? Então, é possível, sim, que Deus, pode falar com a gente através de um semelhante nosso, através de um outro ser humano. Isso é totalmente possível. Agora, o meu conselho é, tudo aquilo que nós ouvirmos, em nome de Deus, ou não, tudo aquilo para nós, em nome de Deus, ou não, nós devemos passar no crivo das escrituras. O que é isso? É como se a Bíblia fosse uma peneira, e tudo aquilo que nós ouvimos, nós devemos passar. porque Deus, ele não vai se compreender, Deus não se zomba. É possível, sim, usar alguém para falar com a gente, no entanto, muito cuidado. Como dizia um pensador do passado, eu prefiro ficar com as escrituras, né? Prefiro ficar com as escrituras. Então, muito cuidado. Certo, irmão Leandro. E o Ruth? Então, essa questão aí da CCB, Deus falou, Deus não falou, eu só sei o seguinte, Deus tem o número do meu telefone, que aliás está aqui do meu lado, que é o do Batman. Quando esse telefone tocar, é hora de eu ir embora. Por enquanto, ele não tocou. Então, o pai tem o número do meu telefone. Se ele quiser falar comigo, é só... Agora, o negócio de mandar recado aí, ele pode mandar recado, mas não acontece toda hora não, eu acho. Beleza, Rubão? Pode falar também aí. Ó, Oliver, poder, o criador pode qualquer coisa. Ele pode dar um recado para mim para passar para você. Se ele quiser. O problema, cara, é que isso aí você não vê de verdade. Isso aí tem muita gente que fala. A CCB, então é campeã disso. A CCB tem dois grupos dentro dela. O grupo que aprova isso e o grupo que desaprova. Na CCB tem irmãos, cara, que vivem na casa dos outros, dando recado de Deus o dia todo, todo dia. Não para na igreja. Fica rodando de casa em casa, dando recado da parte de Deus. A CCB é uma igreja onde mais tem essa prática. De um dar recado para o outro. Então, Oliver, isso é uma coisa, que é uma prática comum na CCB. O Espírito de Deus lá trabalha dessa forma, sabe? Dando recado a um irmão para passar para o outro. Só que, quando você vai analisar isso de acordo com o que está nas Escrituras, você não encontra motivo para isso. Aquela coisa, o Criador pode? Pode. Se ele quiser, ele faz qualquer coisa. Então, a gente não está aqui para dizer que o Criador não vai fazer. Ele pode fazer. Mas a pergunta que se faria é para quê? Para que vai dar recado para as pessoas, cara? Que recado é esse? A maioria das vezes dos recadistas, isso tem qualquer religião, a coisa do recado, deixa que tenha um oráculo. O oráculo é para isso. É alguém que está entre o Criador e o homem. Então, ele recebe do Criador e passa para o homem ou vice-versa. Leva as petições do homem para o Criador e pega as petições do que o Criador vai dar e passa para o homem. Então, isso tem praticamente todas as religiões. A pessoa está recebendo uma mensagem de Deus e passando para a pessoa. E aí, pode se chamar de Deus. O Chico Xavier fazia isso, dizia que eram os mortos que davam para ele a psicografia dele lá. A mãe de santo faz isso por vuzes, por carta. Na época das escrituras, fazia por urim, turim, purim, não sei mais o quê. Consultava deuses para tudo. Sempre teve isso, cara. Sempre teve. Até o Saúl foi consultar a pitonízia lá, a nacromante lá, para saber acerca de Samuel. Então, sempre tem isso. Sempre tem. Isso aí não é novidade. Só que a CCB pega isso muito sério, sabe? Uma boa parte dos irmãos da CCB são envolvidos nisso. Eu conheço uma família que saiu da CCB, mas pensa em voltar, porque cada vez que encontra um irmão, tem uma revelação de Deus para aquele irmão que ela está fora da igreja e que o senhor não quer isso. E as pessoas ficam pensando em voltar a essa família. Sabe? Voltar, porque isso é muito forte na vida das pessoas, cara. Esse negócio de revelação é muito forte. E uma coisa interessante também, Oliver, eu já trabalhei numa rádio que tinha programa religioso de umbanda. E lá na Umbanda, cara, e nos primeiros cinco minutos, nos três minutos do telefonema, a mãe de santo, o pai de santo que estava apresentando, já colhia tudo enquanto é subfírito de informação para poder falar a vida da pessoa toda. As pessoas ficavam maravilhadas de ouvir o pai de santo ou a mãe de santo falar da vida dela. Sabe? Então, falava o que a pessoa já sabia, mas só dessa pessoa saber que o outro já sabe já é um gancho fabuloso para ser algo divino, algo de conotação extrasensorial. Me lembrei do filme Ghost com a Upp Goldberg, quando ela faz um papel de adivinhadora. Ela era oráculo, só que ela era falsária no filme, ela era façante, só que no final ficou sério. Então, isso é comum. É comum. A CCB, então, cara, isso é coisa de doido lá. Aí eu fico com o Leandro. O criador pode, o que ele quiser. Aí eu fico sem o Leandro agora. Mas ele não tem feito isso, não. Pode, mas não tem feito. É tudo história. Está por aí. Eu me lembro, Rubens, da passagem lá das Escrituras, onde até os apóstolos resolveram jogar um dadinho para escolher quem ia ficar no lugar lá do Judas, não é? Escolheu Matias. É. E aí jogaram lá as pedrinhas, escolheram Matias. Só que, ó, cadê Matias? Sumiu da história. E se você for ver, se você for ver a cronologia, o Messias depois, no caminho do Damasco, chamou Paulo. Está certo? Por quê? Porque Matias foi rejeitado, cara, não tenho dúvida disso. É eu que estou falando, não está escrito não, viu? É, rapaz. Mas é interessante. Eu não tinha pensado disso aí, mas é legal. É como as coisas vão surgindo, né? O cara foi rejeitado, possivelmente. O Rubens é que falou, mas faz sentido, né, Rubens? Ele não assumiu, vamos dizer assim, como apóstolo e quem foi chamado foi Paulo, né? Olha, gente, está ficando um pouco tarde já também, eu vou rapidamente agora no chat, está certo? Dar um alô pessoal, boa noite, o tchau deles e daqui a pouco volto para vocês, cada um faz suas considerações e aí já deixo o convite, né, na segunda-feira que vem, o Rubens também aí, do Naval, para a galera voltar na segunda-feira e a gente botar esse papo aqui descontraído, bem aberto e caso o Leandro ou o Ruth tenham um tema para a segunda-feira que vem, eu vou deixar por conta de vocês sugerir com toda a galera que vou correr aqui para o chat, deixa eu aqui. Olha, tem um amigo aqui que estava no chat, ele é de Salvador, ele colocou aqui de Salvador, pertinho de mim, só que já não lembro o nome dele e a pergunta com a fúmia. Aí eu peço desculpa, há muita gente também que postou várias perguntas aqui e não dá tempo a gente ler todas, nem sempre eu vejo todas e como eu falei, hoje eu falhei e não está salvando as perguntas aqui no computador, então ficou complicado para eu ver. Mas vamos aqui, é o Fernando Centauro Galdênio, João Piscada, Aparecido Oliveira, Stefano Abreu, ele até, deixa eu ver aqui, é ele mesmo, fez a pergunta, tinha leu, Magno Barbosa, Sandro França, acho que é o Sandro França, cara, que é o de Salvador, então deixa meu abraço para você, viu, Sandro? Rosane Agricultor, Renato Fabrício Martins, Tiago Marcos, André, Cadê? Deixa eu ver mais aqui, José Mauro Abranche, Diego Reis, David Valentim, Giovanni Luciano, Aparecido Oliveira, Maria Abrido Paixão, Javi Mestra, Jorge Gabriel, Kodak, Kodiak Lobo, Kodiak Lobo, a gente até leu uma pergunta dele aqui, Lidia Alves, a nossa via também, Nath, Aparecido Oliveira, já falei de novo, ela apareceu novamente aqui, eu falei novamente, Alcívio de Freitas, aí está sempre com a gente colado, um irmãozão, forte abraço também, Wellington Castro, Pri, Priquirk, acho que é isso, Geanderson Carlos, vamos descenar, Dilson, a Dilson Cardoso, Sandra Baby, mais aqui, Nath Cristina, deixa eu ver, descendo rapidamente, passei alguém aqui que não liga, Rodrigo Silva, já falei, Neném do Papai, até esse rapaz, Neném do Papai, Jaime Cleiton, Valdecido Santos, Renan Lírio, Josiane Simões, Eita quanta gente, viu, passei alguém aqui, Rodrigo, já falei Silva, alguém que eu passei aqui, que eu não tinha lido, Maurício Alves, José Mauro, já falei, José Mauro, rapaz, já falei, tem mais aqui, é o André, que fala de Natar, é, fala de Nath também, já falei de Nath já, rapaz, Osmani Bispo, Uziel Ferreira Pinheiro, Rodrigo Soares, e quem é que Rodrigo Soares já falei, na verdade, então essa galera que está aí, ligada com a gente, o Bernardo também, aqui eu deixo um forte abraço, ele que acompanha sempre também, esse bate-papo, pega as partes mais, vamos dizer assim, que ele acha interessante, sempre vai também, passando nas redes sociais aí, principalmente no Facebook, então também um abraço para o Bernardo, Bernardo, né, o Ricardo Silva, que é de Recife também, aqui eu deixo um forte abraço, já falei de, quem é aqui, meu Deus, Virgínia Macedo de Camassari, Jack Bracan de Salvador, então essa galera toda aí, deixa um forte abraço, para quem vai assistir também gravado aí, deixa o meu abraço, deixa agora para o Leandro fazer as considerações, depois o João Ruti, e para finalizar, Rubens. Quero agradecer você, Oliver, quero agradecer ao João Ruti, ao Rubens também, que Deus abençoe vocês, um prazer participar, se vocês permitirem, permitirem, na segunda-feira estarei de volta, cumprimento também a todos os participantes, é muito bom aprender com vocês, quem quiser entrar em contato comigo, pode me procurar no Facebook, Leandro Fernandes, a gente tem postado, inclusive, alguns vídeos curtos, sobre, sobre algumas reflexões, bíblicas, etc. Amanhã, por exemplo, é possível que no Facebook, Leandro Fernandes, nós colocaremos um vídeo de três minutos, com base na seguinte pergunta, a igreja precisa de dinheiro? Então lá tem uma reflexão, e eu gostaria que as pessoas comentassem, criticassem, elogiassem, enfim, que as pessoas participassem comigo, e quem quiser me mandar um e-mail também, beleza, a gente vai estar recebendo, leandrobiblia.com, leandrobiblia.com, valeu gente, um beijo no coração de todos, valeu Oliver, valeu João, valeu Rubens, um abraço. Beleza, 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 a Nath manda um abraço para a Elaine, certo? A amadinha do Rubens aí, a Nath manda um abraço, eu tive que parar aqui para mandar, o Eliezer também está pedindo para mandar um alô, vou mandar rapidamente, Eliezer, o Eric Moura, É Show, Valdecir Martins também, Fagner de Oliveira, Nivian Freitas, a verdade, o real, é a real condição humana, também está com a gente aqui, eu parei aqui rapidamente, porque o pessoal demorou um pouco de mandar o alô, boa noite, e eu acabei pulando, e o Sinclair Azevedo também, pronto, Sandro França, já mandei, vamos para cá, João Ruti. Obrigado por ter convidado a gente para participar dessa conversa, um abraço para o Rubens, para o Leandro, para você, que é Oliver, o Oliver, né? Olha, deixa eu fazer uma pergunta rapidamente para você, que lugar da Bahia você está falando? Há uma cidadezinha bacana aqui, não é muito grande, é Dias Dávila, Dias Dávila, uma cidade que fica próximo a Camassari, que é uma das mais conhecidas aqui na região, Camassari, e fica a quase 40 minutos de Salvador. Jacobina fica por aí? Está bem longe, já está aqui. Por que eu estou falando Jacobina? Só para suscitar uma historinha aí, Jacobina foi, eu diria, vítima de uma experiência muito estranha e ruim. Você que é de Jacobina, você sabe do que eu estou falando. Eu tenho um amigo lá em Jacobina que transmitiu isso para mim também, e eu comprovei. O que acontece? O que aconteceu em Jacobina? Tem uma empresa multinacional, ela está no Brasil, que se chama Oxitec. Isso está registrado, só estou repassando, pesquisa isso. O que a Oxitec fez? A Oxitec é aquela empresa que inventou os mosquitos, a Aedes aegypti, e esses mosquitos transgênicos, transformados. O que eles fizeram? Eles soltaram milhões desses mosquitos, mosquitos justamente lá em Jacobina. Agora, pergunta se a população ficou sabendo. Ninguém de Jacobina ficou sabendo desse lançamento desses mosquitos. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho amigos lá em Jacobina que também testemunharam essa notícia. Inclusive, a imprensa de Jacobina, local, também testemunhou isso. Só que ninguém ficou sabendo. Por isso que eu perguntei de onde você era. Porque, de repente, você era da cidade de Jacobina. Porque sabe o que está acontecendo? Está chegando agora, pelo menos aqui na região sul, a época das chuvas. E, com a época das chuvas, a proliferação do mosquito da dengue, a Aedes aegypti. Então, o que acontece? Eles estão agora tentando fazer isso na região de São Paulo também, com esses mosquitos. Então, abre o olho para essas experiências que estão acontecendo aí no Brasil todo, principalmente nos países pobres. Outra questão é que, quem sabe a gente fale a respeito da boneca Barbie, aquela coisa toda que a gente falou na semana passada, que é a transformação da mente das pessoas através dos brinquedos. Isso é uma informação muito interessante. Quem sabe a gente não esqueça de falar no próximo encontro, se puder, né? É claro. E eu quero deixar uma frase aqui também de um livro, de um bispo, título, né? O bispo Desmond Tutu. Quem foi o bispo Desmond Tutu? Se você der uma gulgada aí, ele foi um daqueles religiosos lá da África do Sul que ajudou na libertação do Nelson Mandela, amigo do Nelson Mandela. E esse Desmond Tutu escreveu um livro. Eu achei interessante o tema do livro. O tema do livro, o título do livro é o seguinte, Deus não é cristão. Deus não é cristão. Então, eu achei o título interessante. É o Desmond Tutu. É só dar uma gulgada aí que vai saber por que será que um bispo escreveu um livro com o título Deus não é cristão. Então, são muitas respostas que dá para se obter a respeito desse título. Bom, eu fico por aqui, então. Muito obrigado a vocês que acompanharam essa conversa. Você de casa, que está assistindo também a reapresentação deste programa, eu ia falar programa, desse bate-papo. Tá bom? Obrigado por convidar. E quem sabe estarei de volta aí na próxima segunda-feira. Valeu, João Ruti. Só para lembrar, João Ruti, aqui realmente não teve esse teste de forma assim, vamos dizer, aberta. Talvez tenha tido, a gente não teve informação aqui em Dias Dávila. mas eu moro bem próximo de uma empresa, vamos dizer assim, que também é um problema, que é a Monsanto. A Monsanto, ela fica de carro, daqui da minha casa para a Monsanto, leva uns 10 minutos. Média de 4 quilômetros, talvez, talvez seja enganado. Mas é bem pertinho aqui e realmente essa aí é um problema, viu? Rubens, é com você. Olá, Oliver. Só me despedir e nessa despedida dizer para você sobre o relógio, só para não deixar dúvida, que esse aqui é o que eu ainda tenho, tá certo? Tem bastante, inclusive, não precisa precisar correr para comprar. E esse outro aqui é o que eu tinha, bastante quantidade, mas já não tenho mais. Agora é só esperar a próxima oportunidade. Viu? Que as pessoas, às vezes, pensem, ah, vou semana que vem, outra semana, e não dá. Quando eu anuncio, é enxurrada, baratinho para vender logo. E vou deixar aqui uma mensagem da escritura em Colossenses 3. Acima de tudo isso, revestir-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Nós falamos em perfeição aqui hoje, né? Quer ser perfeito? Vá, vende o que tem, dá aos pobres e junta tesouro nos céus. Parece que é o que a Safira queria fazer com a Ananias, mas depois desistiram, né? Então, mais uma vez, aqui fica claro que o vínculo da perfeição é esse. E, acima de tudo, revestir-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, capítulo 3, verso 14. Obrigado aos convidados de semana que vem também, que já vão estar aqui. O Leandro traga um tema também, o Ruth está trazendo aí comportamento infantil, e o Leandro também pode trazer um tema, né, Oliver? Isso aí, gente. Um abraço a todos. Obrigado, Oliver. Obrigado a todos. Obrigado a todos também. Até a próxima. Obrigado.